Olá pessoas, eu sou a Kenia e estou aqui com... Bertaldo, tudo bem gente? E hoje nós vamos ter a alegria e o prazer de conversar com o querido Juliano Casarré. Juliano é ator, escritor, fotógrafo nos tempos vagos e outro dia andei vendo umas cerâmicas que você andou fazendo, não é? Eu tenho tido vontade de voltar, eu larguei as cerâmicas aí na época da pandemia, mas estou com vontade de voltar. É que bom, seja bem-vindo. Obrigado. Mas você faz cerâmica com o forno mesmo? É, tem que ser, né? Em algum momento ela tem que ir para o forno, senão ela não pega a consistência, né? Ela tem que ir duas vezes para o forno, a primeira você assa o barro, ele fica com uma consistência que eles chamam de osso, que ainda pode quebrar. E aí depois você faz a segunda com o esmalte, aí ele vitrifica e fica bem mais forte. É bem muito talentoso. Aí o professor lá, do lugar que eu fazia, do ateliê que eu fazia na barra, ele tem o forno lá, então você num dia vai, modela, faz a peça, deixa ela secando. Ah, não dá para ser no forno em casa. Não, dá para você ter o forno em casa, mas não, não dá para ser o forno da cozinha. Não, é um forno que vai a 800 graus na primeira queima, mil graus na segunda queima. E ficou bonito o que você fez, que eu vi na época que você postou, ficou bonito, eu gostei. É gostoso de fazer, é uma coisa que dá uma sensação muito boa, você começa e completa e tem uma coisa sólida para levar para casa, é gostoso demais. Muito bem. Eu imagino, eu sei. Então, vamos começar pelo início, senão a gente vai lá já para o forno. Para a porcelana não dá. É, as pessoas assim, tem muita curiosidade de saber sobre a sua vida, a gente vai chegar na parte da conversão. Mas antes para as pessoas entenderem, você é do sul, não é isso? De Pelotas. É, sou um Pelotense criado em Brasília. Isso, eu fui pequeno. Então, eu sou meio candango, meio gaúcho. Você foi com quantos anos para Brasília? Não, quando eu, minha família foi para o sul, foi para Brasília, minha família morava em Brasília já, e aí foi para o sul para eu nascer perto da família, dos avós e tal, porque só meu pai e minha mãe moravam em Brasília. Então, eu fui lá, nasci em Pelotas, depois voltei para Brasília, fui criado em Brasília, já uma grande parte da infância. Em algum momento da minha infância, a gente voltou, ficou um tempo no sul, mas meus pais não se adaptaram de novo, e aí voltamos para Brasília. Então, o sul é um lugar que eu ia, todas as férias, feriados mais compridos que tinham, eu ia para lá, e é um lugar que eu tenho uma identificação muito grande, assim, mais do que qualquer pessoa da minha família, eu imagino, assim, mais até do que o meu irmão, a minha irmã, mais até do que o meu pai. Você tem um irmão e uma irmã, não é isso? Eu tenho um irmão e uma irmã, o Érico e a Marieta. E meu pai é um gaúcho, tem tudo de gaúcho, mas não é um gaúcho ligado em tradições, não usa bombacha, não acende a churrasqueira, o chimarrão ele toma, mas não frequenta o CTG, assim, então, nesse sentido, até sou mais gaúchão que ele, eu ando de bombacha, ando de apargata, faço churrasco toda hora. É verdade, você faz churrasco toda hora. Escuta Gildo de Freitas, Teixeirinho. É, você toma tudo aí. Mas, então, você cresceu, passou a sua adolescência toda, tudo isso em Brasília, apesar de frequentar, tá sempre no Sul, tem uma ligação muito grande com o restante dos parentes, não é isso? E lá em Brasília, quando é que te deu, assim, o estalo que você foi estudar, você estudou artes cênica? Mas como é que foi isso? Você vinha estudando normalmente, como é que foi esse estalo? O que aconteceu aí no meio do caminho? Foi muito curioso, assim, porque no terceiro ano do segundo grau, nem sei mais se hoje em dia também é terceiro ano, mas no último ano do segundo grau... Do Fundamental 2, hoje. Chama Fundamental... Não, agora é o... Não, Ensino Médio. No Ensino Médio, tá certo. No último ano do Ensino Médio, o meu colégio fez uma feira cultural. O meu colégio só tinha feira de ciências, que é uma coisa que eu... Acho que eu nunca participei, assim, eu ia lá, via os trabalhos dos outros, mas eu não participava, porque eu nunca fui muito da área científica, assim. E aí, no terceiro ano, o colégio fez uma feira cultural, e aí tinha disciplina, tinha um trabalho de português, um trabalho de geografia, um trabalho de história, um trabalho, não me lembro mais do que, um trabalho externo, que a turma tinha que fazer. Podia ser uma peça de teatro, podia ser uma coreografia, podia ser uma música. E aí, na minha turma, eu encabecei esse grupo do trabalho externo e montei uma esquete de teatro, uma pecinha de teatro que tinha ali uns 15 minutos, que era uma paródia do descobrimento do Brasil. E foi muito legal, lá no colégio foi super bem recebido, o pessoal morreu de rir, porque era uma paródia, era uma comédia mesmo, muito inspirada por um grupo de teatro de Brasília, que são os melhores do mundo, que estão aí até hoje, fazem sucesso, viajam pelo Brasil todo e tal. Muitos deles estão na Rede Globo também, hoje em dia. E aí, foi tão legal que o colégio pediu até pra gente repetir depois, e depois, mais pra diante, naquele mesmo ano. E aí, eu lembro de uma conversa que ia ir, aí eu já acho que é a providência agindo, assim. Eu tive uma conversa com meu pai, minhas notas eram baixas em matemática e física, assim. Eu tinha dificuldade com cálculo, tenho dificuldade com número até hoje. Então, eu passava raspando, nunca fui um péssimo aluno, nunca fui de recuperação, nunca perdi nenhum ano, mas eu passava ali no mínimo, né. E aí, eu tô lá, final do ter do último ano, meu pai é assim, Juliano, mas tira um oito, tchê, tira um oito, mas passa de ano, mas pelo amor de Deus, cara. Vai, uma folguinha aí, tá acabando. Eu falei assim, lá em casa, meu quarto ficava no subsolo, meu e do meu irmão no subsolo. Então, meu pai tava em cima de uma escada e gritando comigo lá embaixo, e eu gritando da escada pra cima, e meu pai pedindo uma nota melhor. Eu falei, pai, eu tô cansado, eu não aguento mais o colégio, cara. Eu não aguento mais fazer conta, eu não aguento mais a aula de física, já deu o terceiro ano, eu quero fazer outra coisa da minha vida. Eu quero fazer alguma coisa como essa peça que o colégio teve lá, agora que eu fiz, eu quero fazer um troço diferente, sabe. E aí, meu pai grita lá de cima assim, então, por que que tu não faz vestibular pra artes cênicas? Só que o meu pai, ele nega até hoje, ele não sabe que ele falou isso. Ele disse que não foi ele que falou. Falou na inspiração ali, nem lembra. Foi a providência, foi o anjo da guarda, alguém soprou no ouvido dele ali, e meu pai falou, e eu na hora falei, cara... É isso. É isso. E eu nem sabia que tinha artes cênicas na UNB, se bobear, nem meu pai sabia também, entendeu. E aí eu fiz o vestibular, entrei, achando que eu ia ser um ator de teatro, de comédia, e conforme eu fui estudando, eu fui gostando mais de mergulhar, fui gostando de drama, fui gostando de ler as peças gregas, antigas, as tragédias gregas, as comédias, fui gostando de ler Shakespeare, fui gostando de história do teatro, foi abrindo um mundo ali, e eu fui ficando, né, e achei que ia fazer sempre teatro de pesquisa, um teatro que demora pra chegar no resultado, você fica muito tempo pesquisando linguagem, um teatro que fosse mais corporal, mais físico, quase próximo da dança, assim. Só que aí daqui a pouco começou a abrir essa janela do cinema, fiz um curta-metragem, fiz outro curta-metragem, fiz um longa-metragem, e aí um longa puxou o outro, e eu entrei no cinema brasileiro, comecei a participar de vários filmes do cinema brasileiro. Então você não começou no teatro? É, comecei. Quando você entrou nas artes cênicas, você não começou no teatro, você começou logo nos curtas? Não, eu cheguei a fazer teatro em Brasília, eu já vinha fazendo teatro, quando chegam esses curtas aí, eu já estava há alguns anos fazendo teatro em Brasília. Participava de uma companhia que era dirigida pelo Hugo Rodas, um diretor uruguaio muito conhecido em Brasília, responsável pela formação de várias gerações de atores brasileiros, não só atores, cenógrafos, diretores, muita gente do teatro brasileiro passou pelas mãos do Hugo, eu sou um cara que considero o Hugo o meu pai artístico, eu aprendi muito com ele, acho que eu aprendi a lição mais importante que um artista pode aprender, eu aprendi com o Hugo, que é justamente evitar o clichê, evitar fazer as coisas de acordo com o seu primeiro impulso, que o nosso primeiro impulso é o resultado das coisas mais baratas e rasteiras que a gente tem, o resultado de tudo aquilo que você já viu e já consumiu e que está mais aqui. Então, foi com ele que eu aprendi a ficar um pouco mais calmo e pesquisar dentro de mim se é aquilo mesmo, se não tem um jeito melhor de fazer aquela cena, se não tem um jeito mais criativo de dizer aquele texto. E aí, então, eu já vinha na companhia do Hugo fazendo esse teatro e uma hora apareceu um curta-metragem, depois outro, depois eu devo ter feito, sei lá, uma meia dúzia de curtas, assim. E aí participei da Concepção, um filme brasiliense lá, dirigido pelo José Eduardo Belmonte. Aí depois disso, passei, aí comecei, começou a aparecer testes, e eu fui passando nos testes e fui participando desses filmes, assim. É, uma trajetória. E agora, seu pai, seu pai é escritor. É. Lorenzo Casarreja. Já tem vários livros, né? Quarenta livros, é livro pra caramba. É, o pai tem mais de quarenta livros. Infantos, pra galera infantos e juvenil. Ele tem muito livro infantos e juvenil, uma coisa que dá muito prazer pra ele escrever pros jovens, assim. Mas ele também tem uma produção adulta muito grande. Então, meu pai, durante... Meu pai escreveu romances, ele tem alguns romances, mas ele gosta mesmo de contos. Histórias rápidas e curtas. E os contos do meu pai são bem fortes, assim, também, da produção adulta dele. Mas ele tem também essa produção infantos e juvenil muito bacana. E ele já ganhou até o prêmio Jabuti, que é o prêmio mais importante da literatura brasileira. Ele ganhou com um livro chamado Nadando Contra a Morte. Um livro que tem um nadador, uma moça que tá desesperada, que pula de uma ponte com um bebê, e o nadador vai e salva eles e tal. Uma história muito boa. Esse livro vendeu muito. E meu pai é muito comprado pelo governo, por secretaria de educação. Um livro muito usado em escolas, né? É isso, é bacana. Tem uma parte também da família, quer dizer, você também tem aí um quesito aí no sangue, né? Porque você tem tio, você é um sobrinho neto de atores, dubladores. Então tem... E o seu pai mesmo, essa via artística? Porque você tem que ter toda uma criatividade pra você escrever. Então tá aí no sangue. Mas, por exemplo, você disse que não conseguia, não era bom em matemática. Mas é bom em texto? Sou, sou. Eu era bom até nas aulas, não só assim de redação, que eu gostava muito, mas eu era bom até em gramática. Em gramática, ficar fazendo aquelas análises... Mas não gostava das exatas. Mas não era mais fácil decorar, tipo, dois mais dois do que um. Imagina um texto inteiro, uma fala. Eu teria imensa dificuldade. Assim, de... Acho que eu sou o contrário do número. Por isso eu vejo tanta dificuldade quando o sujeito decora um... Um longa metragem inteiro, falar aquilo tudo. Como é que você consegue guardar aquilo tudo? Eu acho que isso deve ser uma característica da personalidade. Tem muito da minha criação também. Eu fui criado por um escritor que era também um contador de histórias em casa. Então, meu pai era um cara que todas as noites, cansado, por mais cansado que ele estivesse, ele sentava do lado da nossa cama e lia pra gente antes de dormir. É uma coisa que eu continuo fazendo com os meus filhos. Eu posso estar cansado o que for. Eu sento do lado deles e leio histórias. Então, acho que a minha mente foi moldada com o processo narrativo. Gostar de personagens, gostar de histórias. E, claro, como meu pai incentivava muito a leitura, eu fui gostando da palavra. Então, aprendendo quando um texto... Não só a aventura é interessante, mas quando o texto é bonito, quando o texto é bem escrito, quando as palavras são bem colocadas no lugar. Fui aprendendo a gostar de poesia. Então, eu tenho uma relação forte com a palavra, assim. E, hoje em dia, eu tenho uma facilidade bastante grande pra decorar textos de novela, por exemplo. Eu mato em muito poucos minutos algumas páginas de texto, assim. E não é um... Ler ou guardou. É, e não tem a ver com nenhum processo de memória que eu aprendi um truco... É, ou luta, ou uma técnica, não? Eu ligo uma coisa com a outra em técnica. É porque eu entendo como aquele diálogo funciona. Essa frase é a resposta daquela pergunta e quando aquela pessoa me falar aquilo eu tenho que responder tal coisa... É a lógica do diálogo. Nunca se foge do texto? Eu fujo muito. E pode? Eu fujo muito. Nem sempre pode. Depende do autor. Tem autoras que gostam menos. Eu acho que depende da natureza do trabalho também. Você vai fazer, por exemplo, uma série que tem oito capítulos. Todos capítulos muito bem pensados, muito bem escritos. O texto é todo... Tá tudo certinho ali. Quando não tem o que inventar, não tem o que inventar também. Inventar por inventar não precisa. Mas eu sinto que a novela, ela precisa de uma ajuda, sabe? Porque são cento e oitenta capítulos. É, muita coisa, né? Não tem ninguém escrever cento e oitenta capítulos pra, sei lá, sessenta personagens e o cara caprichar em cada diálogo. Então, muitas vezes eu pego uma piada assim, eu falo, cara, essa piada tá boa, mas eu posso dar uma melhoradinha se eu mudar isso aqui e tal. Ou então eu vejo uma palavra que tá repetida, eu falo, ah, eu já falei aquela palavra lá, vou trocar por um sinônimo. Então, eu sempre dou uma mexidazinha. E aí a turma não reclama? Não, eles até gostam. Acho que, assim, muitos diretores já sabem que é um pouco da minha característica de trabalhar e já vão meio que esperando. Vamos lá, vamos brincar com o Juliano. Vamos ver o que o Juliano vai trazer aí. Eu acabo sempre levando uma coisa legal. E, às vezes, acontece até do diretor pedir. O diretor fala, olha, cara, essa cena aqui me ajuda aí a resolver, porque eu tô achando que esse diálogo e tal... Você vê, a novela é uma coisa tão grande que, às vezes, o próprio autor, ele esquece que ele já escreveu pra você uma fala 30 capítulos atrás, você dizendo uma coisa X. E aí, agora, ele escreve você dizendo o contrário daquilo. E o autor não lembra, porque ele escreveu 60 personagens. Só que eu lembro. Tudo bem. O personagem, aí você fala, cara, eu não posso falar isso, porque eu falei aquilo. Eu falei aquilo. Você falou que eu não gostava de azul. Agora eu gosto de azul. É, aí eu não gosto. É, aí você vai. E se explicar a transformação, não dá. É, aí a gente vai e falou, mas, assim, uma curiosidade. O autor da novela é um autor mesmo? Só ele? Não, é um autor principal. Com um time, né? Com um time, com um time. Porque senão não dá pra escrever isso tudo. Eu acho que a Glória Pérez escreve sozinha ou escrevia, não sei se a gente escreve sozinha. Tem também uns monstros, assim, uma galera que realmente produz muito. Caramba, eu já pensou em escrever tudo isso sozinha. É muito diálogo. O pessoal, antigamente, escrevia mesmo. Dias Gomes, eu acho. Eu gostei que você botou... Eu contava no seu perfil do Instagram. Os termos que você falava. Aqueles termos você que inventou? Foi. Como é que era? Você botava, tipo... Eu falava o somente, né? Que era um jargão do personagem. Tudo ele terminava as frases com o somente. Eu só quero isso aqui, somente. Era o jeito dele, né? E eu vi acontecer aqui. A gente foi gravar numa fazenda aqui perto do Rio de Janeiro. A gente tava em cima do cavalo e o peão da fazenda falou o somente igualzinho. Eu falava. Eu olhei pro Marcos Palmeira, que tava do meu lado na hora. Eu falei, viu só? Ele acabou de falar o somente do jeito que eu falo. Ah, e tinha outras brincadeiras que... Tinha. Mas o peão pegou o seu somente, né? Porque certamente ele via a novela também. Não, saiu naturalmente. Será? Eu nem via. Eu, por exemplo... Eu fiz um curta-metragem. Tem um compositor brasileiro que eu gosto muito, que é o Elomar. Esse homem tá vivo. Tem 80 anos. É um gênio. É um gênio. Não tem nada melhor do que o Elomar na música brasileira. Profundamente cristão de um cristianismo bonito. A música dele é quase medieval. Ele é quase um trovador, assim. Quase um aedo, sabe? É o Elomar. Elomar Figueira de Mello. E uma vez eu fiz um curta-metragem. Eu escrevi um poema. Minha irmã gostou. Minha irmã mandou pra o pessoal lá do Elomar. Mostraram pra ele. Ele gostou. Aí ele mexeu em algumas palavras. E ele fez a narração. Então é uma curta-metragem chamada A Rosa com Z. Tem no YouTube. A Rosa com Z. É uma história de um autor gaúcho chamado João Simões Lopes Neto. Que eu fiz uma adaptação pra poesia. Pensando na linguagem que o Elomar usa. O Elomar corrigiu umas coisas pra ficar do jeito dele mesmo. E aí uma das palavras que ele bota lá no curta é cavalo. Ele chama cavalo de cavalo. E aí eu passei a novela inteira falando cavalo. E o pessoal não percebia que eu tava falando cavalo. Porque você bota no meio da frase e fala Tá encilhado os cavalo. Todo mundo entende que são os cavalos. Não, eu passei a novela inteira falando cavalo. Então eu gosto de brincar com a palavra. Eu tava falando, eu sou amigo das palavras. Agora, também o texto de uma novela Ele caminha conforme o público vai respondendo ou não? Quase sempre. Pantanal não. Pantanal é uma novela que foi entregue toda... Não tinha como, né? É porque já teve a primeira versão, né? Já teve a primeira. A pessoa esperava mais ou menos aquele desfecho, não é isso? E a adaptação foi entregue quase toda antes de começar a gravar. O cara já tinha escrito 100 capítulos quando a gente começou a gravar. Então ele entregou muito antes. Agora, tem novelas que não. Tem novelas que o rumo é muito corrigido ao longo do caminho. Agora eu vou te dizer uma coisa. O cara gosta mais de uma pessoa, gosta mais de uma dupla, gosta mais de não sei o quê. A novela começa a fazer o caminho. Agora, vê se eu tô enganada. Porque assim, como a gente se conhece... Aí, toda vez que... Quando você tá vendo que você tá em entrevista, fala o Juliano... Outro dia até a Laurinha, antes de acabar a novela, a Laurinha falou assim... Mãe, eu tinha o Juliano ali, vamos ver. Aí eu botei, você ainda tava com o barbão. Eu falei, ah, vamos ver o que ele tá falando. Não me lembro aonde você tava. Se era Ana Maria Braga, eu não sei aonde era. E eu fiquei vendo. E aí, logo depois, você foi em um outro programa que eu tava... Não vou me lembrar qual. Já sem barba, com cabelo cortado. Você tava com outra postura. Eu fiquei olhando, eu falei assim... Gente, a sensação que me deu... Você tinha acabado já a gravação e você meio que me despediu do personagem. A sensação que me deu vendo de fora... Até porque assim, a gente te conhece pessoalmente, mas vendo ali... Pareceu assim... Eu me despedi dele e não tenho mais ele. Agora é Juliano. Mas enquanto eu tô com aquele barbão caracterizado, fazendo a novela... Carrego um pouco daquilo que você tá vivendo. É isso ou eu tô enganada? Não, acontece... Foi uma sensação que eu tive vendo você. Acontece. Eu acho que até assim, quanto... Quanto mais inexperiente você é, é mais fácil de que isso aconteça mesmo. De que você carregue com você umas coisas. Principalmente se você vai fazer um trabalho curto, um filme. Vai ficar seis semanas. Às vezes você fica seis semanas naquela imersão ali. E vai aparecendo o seu jeito de falar. Ou daqui a pouco o personagem tem um mau humor. E você fica com aquele mau humor durante um tempo. E às vezes é até um pouco difícil de largar ele quando o filme acaba. Mas eu acho que a ideia, pra você ser um ator que tem uma certa longevidade na carreira. Ou seja, aguentar fazer isso por muito tempo. Você tem que aprender a entrar e sair rápido. E eu sou um cara que até consigo fazer isso. Tento, volto pra casa. Tá tranquilo. Foi. Mas é claro, enquanto você tá caracterizado com aquela barba daquele tamanho e tal. E ainda vivendo ali. Talvez fique um pouco do lugar da voz do personagem. Ser mais anasalada. Alguma coisa sobra. Mas eu acho que isso tem diminuído na minha vida. A Letícia percebia mais isso. No início. No início. Quando a gente começou a ficar junto ali. A gente se casou rapidamente. A gente se juntou pra ficar pra sempre. Então já há mais de 12 anos. Ela no começo sentia isso. Que eu ia fazer um filme em Pernambuco. Ou voltava. Tava um pernambucano total. Demorava um pouco pra aquilo sair de mim. Agora sai um pouco mais rápido. Mas eu acho que a ideia é realmente sair o mais rápido possível. E claro. Acabou essa novela. É uma novela tão marcante. O personagem e tal. Eu queria mesmo. Fazer a barba. Mudar um pouco do cabelo. E tipo. Vai. Acabou. Também pra não ficar vivendo uma coisa. Já fiz. Já fiz. Tá entregue. Já fiz. Legal. Foi sucesso. Ótimo. Tô feliz. Mas vamos pro próximo. Não. Mas foi sucesso mesmo. Foi um baita sucesso. Um baita sucesso. É. Assim. A gente sai cedo. Volta a tarde. A gente não conseguiu acompanhar. Mas eu vi as suas cenas. Eu procurava ver as suas cenas. Até porque a gente se conhece. Depois algumas delas. Principalmente no final. Aí no final ficou aquela discussão. O Alcides foi castrado. Foi violentado. O que aconteceu com o Alcides? Não ficou. No final das contas. O que aconteceu com o Alcides? O que foi que aconteceu com ele? Eu acho que. Bom. Assim. Isso não tá dito. A coisa fica dita de uma maneira. Que ele sofreu. Alguma coisa que quebrou ele muito mais no espírito do que no corpo. Sabe? Eu acho que é isso. Ele foi torturado. Eu acho que ele foi torturado pelo personagem do Murilo Benício. Pelo Tenório. Agora. Já que ele não foi castrado. Que tortura é essa que o Alcides não consegue falar? Entendeu? E que também não pode ser mostrada. Porque é uma novela também. Não tá passando ali. Não é um... Sabe? Pra ficar... Mas o legal que mexe com o imaginário também. Que as pessoas ficam... O que aconteceu? Cada um imagina a tortura que quer. Cada um imagina a tortura que quer. Pode ser. Exatamente o que aconteceu. Eu tenho uma tortura que é a que eu acho que foi. Mas deixa as pessoas imaginarem. Mas foi... O bom é que a novela não foi torturada, né? É. Pois é. Já pensou. Viva a ficção. Aí era... E a cena também que você mata, né? O personagem ali do Murilo Benício também foi muito forte. Foi. E você fez uma ótima dobradinha com a atriz que... Esqueci o nome dela agora. Isabel Teixeira. Isso, Isabel Teixeira. Foi muito bom. Foi muito bom. Ganhei uma amiga. Ganhei uma amiga. Ah, que legal. Ela já tinha feito novela também? Ela tinha feito participações menores. Ela tinha feito, inclusive, uma novela que eu fiz, que era o Amor de Mãe. Ela fazia uma médica nessa novela. Mas ela não tinha tido ainda a experiência de atravessar uma novela com cena todo dia, toda semana, meses a fio, texto, 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 toneladas de texto, assim. Então, eu acho que essa foi uma... Agora ela fez uma novela mesmo, assim. E brilhou muito. Foi muito legal. E o pico da novela deu quanto? Rapaz, eu sou ruim de número, Bertal. Você falou que desde pequeno. Eu não sei, mas foi, assim, recorde em muito tempo. Eu sei que ela é um produto mais assistido do Globoplay. Mas tudo bem, mas quando nós estamos falando de 50 milhões, 100 milhões, quantos milhões de pessoas? Cara, Bertal, eu não tenho... São 100 milhões tranquilo, né? Eu acho que simples. Ou até mais. Nos capítulos que foram mais... É, assim, é porque tem de noite pra noite, né? Então, eu imagino que tem a noite que deu 20, 30, 40, 50 milhões, assim. Não, não sei o que foi torturado, foi pico, né? Foi assim que eu vi que todo mundo falando. E as pessoas gravavam rios, falando no início de Pantaná, a pessoa assistindo, no final. Rara, vou assistir. A pessoa falando... É, que isso, a novela extrapola a coisa da novela. Começam a criar fanfic, começam a criar rios, começam a criar tiktok, começam a criar um monte de coisa. Você vê a própria Globo também, explorou bastante a novela. Toda semana tinha um personagem que tava no programa Encontro, que tava no programa... É, claro. Não é de casa, que tava na Ana Maria Braga, que tava, sabe, então... Não, e assim, novela quando vai mal, ela vai mal. Ela tem 20 milhões de pessoas assistindo. Quando ela vai mal. Portugal tem 10 milhões de pessoas ao todo. Tá entendendo? Então, quando vai mal uma novela, que não foi o caso do Pantanal, que foi o contrário, foi bem ao extremo, é 100 e tantos milhões. O filme brasileiro de sucesso, o filme que der 3 milhões de bilheteria é um estouro. Isso aí é pouco. Na televisão é pouco. Agora, como é que a Globo tem uma penetração impressionante? Quando você esteve lá em casa, a minha funcionária lá de casa, antes do Pantanal, ela virou e falou assim, nossa, lembra, dona Kenia, dele comendo papel, apaixonado. Aí eu olhei e falei, gente, Avenida Brasil. Ela lembrou da Avenida Brasil, que ele é apaixonado, dá pra ir comer os papéis. 10 anos, entre uma novela e outra. Olha isso. Qual foi a sua primeira novela de sucesso na Globo? De grande sucesso, principalmente assim, onde um personagem que eu fiz foi muito sucesso, foi a Avenida Brasil, e foi a minha segunda novela. Adalto, não era Adalto? Era Adalto, era Adalto. E a minha primeira novela que eu fiz foi Amor à Vida. Não, Insensato Coração, do Gilberto Braga. Teve um ator, eu não sei agora te dizer quem foi que falou isso, mas que ele falou o seguinte, eu gostava de fazer teatro, mas eu fui pra novela porque aquilo me dava uma projeção e enchia o teatro. É, também. Tem isso também, porque você ganha uma projeção no Brasil inteiro e fora do Brasil, que é absurda. Claro, você chegar em... você pode ter a melhor peça do Brasil, mas se são todos atores desconhecidos, eles podem ser os melhores atores do Brasil, nunca tiveram na TV, mas são gente que tá fazendo teatro há 30 anos, pesquisando e tal, monstros, tem trabalho de voz, trabalho de corpo e tal, maravilhoso. Mas o cara chegar em João Pessoa e botar lá grupo de teatro, de pesquisa de não sei de onde, parará... É, a pessoa... Talvez ele não consiga nem o teatro grande da cidade pra alugar, não sei o quê, entendeu? Mas é tudo respeitável ao público e a arte tá acontecendo e quem viu, viu, maravilha. Mas é muito diferente quando chega um ator da Globo e fala, fulano de tal, da novela tal, vai tá aqui na cidade esse final de semana, no teatro Santa Rosa, vai lotar... É, gera curiosidade, a pessoa quer ver... Duas sessões na sexta, duas no sábado, duas no domingo, entendeu? É diferente. É, especialmente se estiver fora desse circuito Rio-São Paulo, né? Se for fora disso... Você fez um filme que foi muito premiado, que foi o Boa Neon, não é isso? Que o pessoal elogiou muito a sua atuação, mas isso foi antes de você fazer alguma novela? Não, já tinha feito algumas novelas ali, acho que a gente gravou o Boa Neon em 2014. Eu já vinha fazendo novela desde 2010, mais ou menos. 2010 foi a sua primeira novela? É, 2010 ou 11, acho que 10, 10. E mudou bastante coisa, né? Quando você fez a novela... Você fazia filme, tudo bem, mas novela deve ter mudado. Não, e depois de Avenida Brasil, aí sim, da noite pro dia você fica famoso, né? Aí você começa a tirar foto na padaria, começa a tirar foto no supermercado... E você lida bem com isso? Hoje em dia sim, mas demora um pouco você acostumar que você é famoso, né? Porque você reage àquilo, você fala... Não, gente, desculpa, eu entro nessa padaria aqui há dois anos. Vocês nunca me trataram bem, na real vocês me tratam mal pra caramba, eu tô do dia aqui. Vocês estão todos mal-humorados, me tratam mal pra caramba, eu tenho que implorar pra você me dar um pão. Aí agora tá todo mundo me tratando bem, tirando foto comigo. Para com isso, pô, eu lembro de vocês, meu irmão. Porque é... Essa tá boa. Não, mas fora a padaria do lado da sua casa, que você vai todo dia, o pessoal trata mal. Quando você tá, por exemplo, o cara saiu pra almoçar com a família no shopping. Aí o cara... Pedi a batata frita, chegou um, posso tirar uma foto? Aí daqui a pouco vai outro, posso tirar uma foto? É. E aí, no começo demora. Perdão, até você se acostumar, né? Então, às vezes, você tá lá no shopping, o cara fala, tira uma foto com a minha mãe. Você fala, tiro. Aí ele fala, mas é... Aí o shopping inteiro olha, aí forma uma fila. Aí você só tinha aquele dia pra estar com seus filhos, entendeu? Mas, assim... Então, eu, no começo, eu ficava um pouco mais arredio, assim. Cara, eu aprendi que a melhor coisa é tratar todo mundo bem, tirar foto. E a pessoa vai pra casa feliz com a foto. E é o mais tranquilo, sabe? É o melhor, né? Porque também, às vezes... Porque, assim, parece que a pessoa... Quando ela fica incomodada com uma situação dessa, de foto e tal... Parece que a pessoa é uma estrela. Nossa, é uma estrela, tá se achando. Na verdade, às vezes, é o contrário. É assim, tipo, por favor, eu sou só uma pessoa normal que tá no shopping com a família, sabe? Eu não sou uma estrela, eu sou uma pessoa normal. Sabe? Você não precisa dessa foto minha. Tá tranquilo, você não precisa dessa foto. Mas, assim, você não vai conseguir explicar. Ela vai ficar chateada e ela vai ficar achando que você fez aquilo pelo motivo que não era. Tira a foto que é mais rápido. É, tira a foto que é mais rápido, entendeu? E outra, e aprende a se entregar também. Aprende a dar aquilo. Aprende a dar aquela atenção. Aprende a dar aquele sorriso. Aprende a, sabe? É melhor, é melhor. É um pequeno gesto de caridade também, né? É, é verdade. É porque aquela pessoa que pediu é a primeira. Você respondeu pra mil. É. Mas ela é a primeira vez que ela pediu. Só que se você der o não pra ela, você pode ter dado os outros mil sims. Mas se você der aquele não, ela vai com aquele não e ela vai contar e ela vai falar e a família dela e não sei o que. E daqui a pouco tem gente achando que você é uma péssima pessoa. É verdade. Porque você não conseguiu entregar ali 15 segundos, que às vezes não é. Às vezes uma foto viram 30 fotos, entendeu? E eu por acaso, eu por acaso hoje vi uma entrevista do Obama em que ele disse, não, eu tava, cheguei em Nova York e eu disse, não, vou dar uma corrida aqui no Centro Parque, tranquilo, problema nenhum. Boto um boné, boto um óculos, não sei o que e tal. Ninguém vai me reconhecer. Ninguém vai me reconhecer, dois, três seguranças, dou uma corridinha aqui e volto. Aí eu falei, ó, Michelle, eu vou fazer isso. Ela falou, ó, tomara Deus que dê certo. Aí ele disse, quando eu cheguei na metade da quadra, já tinha gente me filmando, fotografando, o trânsito parado, uma multidão vindo. Ele ficou igual a Forrest Gump, ele correndo aquela multidão. Não teve o que fazer, teve o que voltar pra trás, não teve o que fazer. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Nova York não dá, né, porque Nova York ali é democrata. Se ele tentasse isso na Flórida, acho que ele conseguia, tranquilo, na Flórida. Ele ia correr, não ia ter problema, né. Tá certo. Agora, você falou da Letícia, quando é que você conheceu a Letícia? Eu conheci a Letícia na... Você tava com quantos anos? Bom, a história toda é assim. Um dia eu vou buscar o meu irmão no cursinho pra vestibular dele em Brasília. Eu já tinha carteira, meu irmão não tinha ainda. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho. Aí eu tô entrando na sala do cursinho dele, assim, e passo uma menina, não só... A questão não era porque ela era bonita. Claro que ela era bonita, assim, foi uma mulher belíssima, mas assim, ela passou e parecia que eu conhecia, sabe? Aquela coisa de... Eu falei... Já te vi em algum local? Aí eu olhei pro Eric e falei, quem é, meu irmão? É uma gata aí, é uma gata aí. Eu fiquei, pô, mas eu acho que eu... Tá bom. Aí, meses depois, eu tô na Bahia, viajando de férias, tinha uma namorada e ela tá lá com um namorado também. E a gente se encontrou assim, conversou e tal, mas cada um com a sua namorada, não teve clima nenhum, mas... Poxa, menina, cara, parece que eu conheço em algum lugar. Mas você não lembrou ela do curso? Não, lembrava que eu tinha conhecido lá, mas... Ah, tá. Mas você ainda continua com aquela impressão? É, eu falava, puxa, para uma pessoa... Sabe, o destino tava ali marcado já. E aí ela entrou na UNB, ela fazia biologia, eu fazia artes cênicas, só que ela nadava no mesmo clube que eu. A Letícia era triatleta e eu nadava, sempre gostei de nadar. Então, na hora do almoço, eu ia para o clube nadar e me contava na piscina, era sempre aquele oi, oi e tal, nossa, que menina bonita, mas nunca dava. Ou eu tinha namorada, ou ela tinha namorado, então a gente passou assim, se olhando de longe, se cumprimentando vários anos aí. Muito tempo depois, lá para 2009, mais ou menos, a Letícia responde uma mensagem, nem sei se era Orkut na época, o que que era, se era Facebook. assim, oi, como é que você tá, e tal, tô bem, não sei o que, vamos se encontrar, vamos aí. Você mandou uma mensagem para ela? Eu tinha mandado muito tempo antes, ela não tinha respondido. E aí ela me mandou uma mensagem, a gente se falou... Quatro anos antes ele mandou uma mensagem, depois ela respondeu. Ficou no inbox, ela não viu, aí, opa, peraí, peraí. Eu, por exemplo, no message assim, alguém manda para mim, coitado, tá lascado, eu nem entro aqui, troço. Então, a pessoa manda cinco anos antes, a mensagem tá lá, não sei. Aí, cara, a gente... Aí ela, não, eu tô aqui em Cabo Frio, na casa dos meus pais, mas eu vou dar um pulo no Rio, eu morava em São Paulo nessa época. Eu falei, não, eu vou lá no Rio, te ver. E aí eu fui para o Rio, a gente se encontrou... Ele nunca esqueceu, Letícia, desde aquele primeiro olhar no cursinho. E aí, naquela primeira tarde, eu sabia que eu ia ficar com ela, que a gente ia casar. E a gente nunca mais separou. Eu larguei tudo de São Paulo, botei tudo o que eu podia, o que cabia no carro, eu botei e vim para o Rio, aluguei um apartamento. E aí, logo em seguida, ela mudou comigo para o apartamento. E logo em seguida, veio o Vicente e a nossa vida começou. Aí vem Vicente, depois Inácio, depois Gaspar, depois Maria Magdalena e agora Maria Guilhermina. Isso aí. É fio, Paca, hein? Não é filho, não é fio, Paca, hein? É fio. É fio. É um bocado de fio. É um bocado de fio. Haja churrasco. Mas para quem já recebeu o Ítalo aqui, tá tranquilo. É verdade. O Ítalo, por enquanto, é o que tá despontando aí, né? Zé Roberto vem quente atrás. E a pergunta que eu não quero calar, quantos podcasts você já participou? Fala pra gente. Esse é o primeiro podcast. Mais coraçãozinho. A gente adora. Com muito orgulho. A gente adora os estreantes no podcast. A gente fica feliz com isso, né? Esse aqui é o podcast mais católico que existe e também dos estreantes. É, tá vendo? E todo mundo que vem aqui fica famoso, eu não sei porquê. Tá certo, né? É ação da graça. Deve ser. Não era nada antes, né? O cara logo depois que vem aqui tem contrato. Uma coisa de louco. Vende coisas. A mídia chama. Abre carrinho, vende bacarão. Então, voltando a falar, a gente tá falando da Letícia. Antes de falar da Letícia, tudo que vocês estão vivendo agora, que é um momento assim... Que faz assim, oh meu Deus do céu, no coração. As pessoas não estão acostumadas a ver as pessoas que estão na novela, que fazem sucesso, falando abertamente da sua religiosidade e falando como é que vivenciam isso, né? E você, desde que você passou por um processo de conversão, que você fala abertamente, você reza terço no seu Instagram, você mostra você na missa com a sua família, que é muito legal isso. Mas, como é que se deu o seu processo de conversão? Porque quando você era pequeno, seus pais levavam você pra missa, vocês rezavam em casa. Como é que foi isso? Não, a gente ia toda semana, a gente ia no Centro Espírita Kardecista com a minha mãe. Minha mãe chamava de Lugarzinho de Rezar. Então, segunda-feira a gente ia lá. Não sei se era segunda-feira. Um dia da semana a gente ia lá e escutava uma leitura do Evangelho. Claro, o Evangelho, a luz do Espiritismo, né? E depois tomava um passe. E ali, então, e o meu pai me ensinou, ensinou eu e meu irmão a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria no quarto. Coisa que ele também não sabe, né? Porque o meu pai, se dependesse dele, ele ia direto lá pra baixo. Mas Deus não deixa, não. Deus vai lá e segura. Então, ele, de vez em quando, ele falou pra mim assim, porque eu sou muito católico e eu falo com ele. Ele fica dizendo que ele não tem religião e tal. Aí, outro dia, ele falou pra mim assim, Tati, eu vou te falar aí pra tu ficar feliz. Quando eu tô muito desesperado, eu rezo um Pai Nosso. Eu falei, ah, pai, nem tudo isso tá perdido, nem tudo isso tá perdido. Então, mas aí, o que que aconteceu? A gente foi pra um colégio católico. Minha mãe achava importante que a gente tivesse educação católica também. Então, nesse colégio, eu fiz a catequese, fiz a primeira comunhão. E depois que eu fiz a primeira comunhão, eu acho que eu fui sozinho na missa. Um ou dois finais de semana. Eu devia ter uns 13 anos de idade. Fui caminhando, fui na missa lá, na Nossa Senhora Consolata, lá em Brasília. E nunca mais voltei, nunca mais pisei numa igreja. E aí, fui tendo essa educação secular brasileira, né, que debocha da religião, que acha que a religião é uma superstição, que é uma coisa ultrapassada, que é uma coisa careta, desnecessária e tal. Fui criado, sim, colégio secular, faculdade de teatro. Então, mais ainda, né, tipo, deboche dos cristãos, deboche da igreja, deboche dos alunos que eram evangélicos, os crentes passavam maus bocados lá. E fiquei muitos anos afastado, assim, da igreja. E, sei lá, se me perguntasse, eu achava que eu nunca iria pra igreja. Mas também não ia pro centro espírita mais? Ah, é aqui, aqui do lado. Eu fui no SEMA, que depois, já casado com a Letícia, a gente, aqui no SEMA, a gente foi algumas vezes. Ia lá, rezava e tal, até que veio um período sombrio na minha vida e na da Letícia, que a gente resolveu que Deus não existe. A gente flertou com o ateísmo. É, Deus não existe, o mundo é uma combinação aleatória de átomos de carbono, tudo é uma grande coincidência, a gente tá aqui por acaso, deu uma explosão lá e surgiu esse troço aqui. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Vamos nessa. Resultado, pior momento da nossa vida, o casamento quase acabou, tudo ruiu, trevas em cima da nossa cabeça, assim. E aí, muito por minha culpa também, que o casamento quase acabou. E aí, numa dessas, eu tô em casa, a Letícia saiu, eu tinha saído de casa, foi pra casa do pai dela, assim. E levou as crianças pra Cabo Frio, só tinha o Vicente e o Inácio. E aí, eu ligo pra um amigo meu que é evangélico, crente, surfista. Um cara que não terminou nem o segundo grau, mas muito cristão. Verdadeiramente cristão. Um irmão em Cristo, sim. Eu não tenho o que eu falar dele, sabe? É um cara que realmente vive a fé, quer ser santo. E é um irmão evangélico. E eu ligo pra ele e falo, irmão, meu coração vai rasgar. E eu vou morrer, essa noite, sozinho aqui em casa, bicho. Eu tô desesperado. Eu tô na noite negra da minha alma, sabe? Eu tô batendo no fundo do poço aqui. E a minha sensação era física mesmo, de que meu coração ia rasgar em dois pedaços, assim. E esse cara falou, peraí, tô indo pra aí. E foi lá pra casa, entrou lá em casa e rezou comigo, mas assim, a noite inteira. A noite inteira. Você aceita Jesus de volta na sua vida? Aceito. Você se arrepende dos seus pecados? Me arrependo. Você quer o perdão? Quero. Você se quer? E rezamos, rezamos a noite inteira, a madrugada inteira. E no meio dessa noite de orações, assim, eu senti as... Eu senti Jesus segurando o meu coração, num pedaço só, assim. Eu senti, fisicamente. Naquele dia eu senti que Cristo tava comigo. Que ele tava ali. Que era ele. Aquele mesmo Jesus pra quem eu rezava quando eu era pequeno. Aquele mesmo Jesus que eu aprendi a amar na escola. Aquele mesmo Jesus que eu temia quando eu era pequeno. E eu senti que eu podia ser feliz de novo. Com ele. Com o nosso Senhor. E ali eu voltei pra fé. Em Cristo. E em Nossa Senhora. Que era um... Pra quem eu sempre rezei a vida toda. Mas você chegou a frequentar alguma coisa evangélica? Aí eu fui com ele duas ou três vezes. Mas o meu amor por Maria não me deixou ficar lá. Eu fui com ele duas ou três vezes. Você resgatou isso o quê? Do colégio? O que você aprendeu foi no colégio. Porque sua mãe não foi da mãe. Não, minha mãe era kardecista. Mas era Jesus e Maria. Entendeu? Só que com toda a visão deles. Entendi. De reencarnação e tal. Não, porque não tinha sincretismo lá. Não tinha entidade. Não tinha... Era... É diferente. Não tem, sabe... Não tem preto velho e emanjá. Não tem cigano. Não tem nada. É Jesus e Maria. Só que a visão da espírita kardecista. Segundo Allan Kardec. De reencarnação. Que um dia todo mundo vai ser anjo. Que a gente vai nascer e vai morrer. E vai nascer de novo. E vai ser um pouquinho melhor na próxima. Um pouquinho melhor na próxima. Entendeu? Então... Mas era a Ave Maria e Pai Nosso. Sempre. Então eu não consegui ficar lá com... Indo com meu amigo na igreja. Porque eu sentia que eu precisava rezar pra Maria. E eu tinha uma devoção por ela que não cabia ali dentro. E aí essa fé ficou comigo só. Não foi pra Letícia. Eu voltei a rezar pra Jesus. Voltei a rezar pra Nossa Senhora. Aí eu vou... Ele voltou a ir pra igreja? Não. Ainda não. Aí ainda foram... Ainda vão vários anos até que um dia eu vou... Eu por acaso respondo numa entrevista assim. Sempre pergunto pros atores, né? Qual é o sonho da sua vida? Qual é o papel que você nunca fez? Que você quer fazer? E eu falei assim. Quero fazer Jesus Cristo em Nova Jerusalém. Na Paixão de Cristo lá em Nova Jerusalém. Eu não sabia da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém. Eu lembrava de criança ter visto no Jornal Nacional uma entrada ao vivo. Mas da onde eu lembrei que a cidade chamava Nova Jerusalém? Da onde eu peguei tudo isso? Eu não sei. Eu acho que foi a providência. Foi Deus agindo. E eu dei essa entrevista e me ligo, cara. Eu que faço o elenco. Tu quer fazer mesmo, Jesus? Eu falei, quero, pô, quero. Aí ele... Então tá. Vou sujeir dele que tem o nome aqui. Aí daí uma semana ele me liga e fala, ó. Já fechamos Jesus. Mas tem aqui Pilatos e tem Herodes. Eu falei, não, não, não. Obrigado. Eu quero fazer o cara. Se não for fazer o cara, eu não quero. Não, obrigado. Tô bem. Tá tranquilo. Valeu. Aí não, tá bom. Aí ele me liga e uma semana depois. Olha, deu ruim aqui com o ator que ia fazer Jesus. É tal data. Você quer e tal. Eu falei, quero. Eu podia. Os atores sempre têm problema de agenda, né? Às vezes tem dois filmes ótimos. Na mesma época você tem que escolher um. Eu tinha todas as datas e tal. Fui fazer. Aí comecei a ler os evangelhos sinóticos. Aí comecei a ler os quatro primeiros evangelhos pra me preparar pra fazer a peça. E aquilo foi vindo. Aquilo tudo foi vindo. Isso foi em que ano? Isso foi em 2007, talvez em 2018. Em 2017, 2018. Aí eu... Aí vou lá. Faço todos os ensaios. Gravo o material de publicidade em mais ou menos novembro, dezembro daquele ano. Vou passar as férias na casa dos meus pais em Brasília. E escuto o sino da igreja São Francisco. Que fica duas quadras da casa do meu pai tocando assim. E aquele sino bateu dentro de mim. Nossa, que saudade de ir numa missa, cara. Isso depois que você fez? Não. Eu só tinha gravado o material. Entendi. Porque aí seria na Páscoa o seguinte. Isso era Réveillon. Aham. Aí eu escutei e falei com vontade de ir na missa, cara. Isso, vocês participam sem saber, estão nessa história aí. Aí eu volto pro Rio de Janeiro das férias e falo, vou na missa. Amor, falei pra Letícia, quero ir na missa. Ah, legal, vai lá. Aí ela falou, como que é o nome daquela catedral, aquele lugar bonito? E ela tava falando aqui do santuário. Eu falei, ah, nossa senhora. Sei lá, no dia que eu ia na missa, eu botei, pesquisei lá assim e deu a Imaculada Conceição. Aí eu fui pelo Waze e quando eu cheguei era lá. Eu falei, pô, não era aqui, eu queria ir na outra, mas eu já tava lá, assisti a missa, era um domingo, final do dia. E aí na segunda-feira eu voltei lá de manhã e falei, oi, tem confissão aqui? No dia seguinte, assim, aí a moça, ah, o padre tá chegando aí, espera só um pouquinho, o padre tá chegando da ginástica. O padre tava de regata. Aí o padre me recebeu, botou a estola, eu fiz uma primeira confissão ali, pedindo ajuda pra ele. Falei, olha, eu tô longe da igreja, tantas décadas. Eu fiz todo tipo de pecado que o senhor pode imaginar, tal, 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 desfiei a lista na frente dele assim. E ele falou uma coisa linda, ele falou, meu filho, a gente tava rezando por você o tempo todo. Que bom que você voltou. Cara, eu me senti em casa, me senti acolhido, me senti que eu podia ser feliz, senti que eu podia ser... Porque eu tava perdoado, que eu podia ser de novo aquela criança de 12, 13 anos de idade, que fez a catequese lá com as irmãs do Colégio Santa Doroteia, que ia pra missa, que tinha medo de pecar pra não ofender a Deus, assim, e tudo voltou. E aí pronto, aí eu entrei na igreja e aí vai caminhando. Aí um dia você chega nos cursos, por algum motivo, alguém fala dos cursos do Padre Paulo Ricardo, aí você mergulha lá e você vê que a sua catequese era ruim, aí melhora a catequese. Aí começa a ler, começa a estudar. E desde então tenho vivido uma vida dentro da igreja, assim. A gente buscou depois, inclusive com a ajuda do Bertaldo e a ajuda tua, nós buscamos o casamento, a gente não era casado. Aí eu comecei pra missa todo domingo sozinho. Aí eu ia lá na São Pedro do Mar, cedinho de manhã, sete e meia, rezava o terço, oito horas, participava da missa. Mas a Letícia não ia durante, sei lá, um mês, dois meses, ela não ia. Até que um dia ela falou, quero ir também. Aí pronto, quando ela foi, aí já foi com o Vicente e com o Inácio. E aí a gente foi entrando na igreja, aí a gente viu que a gente precisava casar. E a Letícia queria fazer a primeira comunhão. Então casamos, a Letícia fez a primeira comunhão, batizamos os meninos que não eram batizados, os mais velhos. E aí você vai entendendo tudo. Você vai entendendo a necessidade de se abrir à vida, a necessidade de realmente cumprir aquilo que você falou que ia fazer no dia do casamento, que é receber todos os filhos que Deus te mandava. E é isso, estamos vivendo aí. E a gente sabia que mais cedo ou mais tarde a cruz ia chegar. E a cruz chegou na Páscoa desse ano, no final da quaresma, quando a Letícia volta pra casa, tinha ido fazer um ecocardiograma fetal. E aí veio o resultado, né? Provavelmente essa bebê tem anomalia de Epstein. E aí tudo se confirmou, era anomalia de Epstein. E a gente agora tá aí carregando a nossa... Que é uma cardiopatia, não é isso? É uma cardiopatia congênita. Ela é uma má formação do coração. Uma válvula que devia ficar mais ou menos no meio, fica lá embaixo. Uma cavidade fica grande, a outra fica pequena. E assim, tem níveis de gravidades maiores ou menores. A dela era muito grave. Ela nasceu condenada. Se ela não tivesse uma cirurgia na hora que ela nasceu, que foi o que aconteceu, ela ia embora rápido. E aí... É, tanto é que vocês foram pra São Paulo, né? Pra fazer a cirurgia. Já foram três cirurgias cardíacas e infinitos outros procedimentos. A família separada, a Letícia tá lá. Eu tô aqui com os outros quatro. Então, estamos atravessando o nosso deserto. Bom, o Gaspar tem quatro anos, quatro, né? O Gaspar faz quatro em abril. E a Madalena tem um, faz dois, né? São muito pequenos ainda. É, até mesmo pro próprio Vicente, pro próprio Inácio, o Vicente tem doze, se eu não me engano. Não é isso? E o Inácio tem quanto? Dez. Dez. Pra ele, eles também são pequenos. Todo mundo é pequeno ali, todo mundo sente falta da mãe, todo mundo é ele, sente falta da Letícia, quer dizer, da família realmente é uma cruz pra vocês. E a Letícia, pô, sentindo falta... Claro, do marido, dos filhos, mas da própria casa, né? A Letícia tá morando num apartamento que ela vai pra dormir e passa a maior parte do dia dela no hospital, vai no lactário, tira leite, a Maria Magdalena, a Maria Guilhermina recebe o leite dela por sonda. Então, assim... Ela tá lá sozinha ou a Bete tá lá? Mas eu acho que tá mais pesado pra Letícia, só que não tem o que fazer, porque ela precisa tá lá pra dar o leite, entendeu? Não, e não pode nem transferir ela pro Rio, né? Não tem como. Ainda não, mas agora começamos a ver essa possibilidade. Então, eu acho que essa possibilidade começa a se aproximar. Mas é isso, é 10 dias andando pra frente, 3 dias andando pra trás, entendeu? Os últimos 3 dias têm sido muito difíceis, né? Assim, ontem foi um dia bem difícil pra Letícia. Ela, como ela tá na UTI, a bebê, né? Como tá na UTI, ela fica ali podendo pegar uma bactéria, uma infecção. Ela pegou, agora acabou de pegar uma infecção pulmonar grave. Então, volta pra antibiótico, volta pra sedação, voltou pra adrenalina, transfusão de sangue, transfusão de plasma. Então, assim, é uma bebezinha que, meu Deus, o que ela já passou em 6 meses de vida, assim, eu, se tomar o tanto de remédio que a Maria Guilhermina tomou, morro de remédio. A gente não tem força pra passar pra um bebê desses tempos. O bebê é a vida querendo viver, né? E a gente tá rezando muito pra que Deus dê a oportunidade da gente criá-la, cuidar dela. A gente sabe que ela vai ser um bebê que vai dar trabalho. Ela vai ter atrasos pra falar, locomoção e tal, porque nesse processo todo o cérebrozinho dela sofreu. Ela nasceu com o cérebrozinho perfeito. Mas essas pauladas que a vida já deu nela aí, o cérebro sofreu. Não é nada irreversível, porque é um cérebro tão novinho que provavelmente ele pode arranjar caminhos pra fazer essas sinapses que ela tinha. Mas ela hoje em dia tá lá, ela não consegue respirar sozinha, porque ela teve um atraso. Então, ela não consegue deglutir direito a saliva. Tudo isso vai ter que ser ensinado pra ela, através de fisioterapia, de fonoaudióloga. Mas ela ainda tá respirando com os aparelhos. Primeiro tem que tirar isso, não é isso? Ela agora tá com a traqueostomia, né? Tiraram, botaram a traqueostomia porque antes ela tava com... Pela boca, né? E isso atrasa mais ainda, porque ela não consegue... Atrapalha o movimento da boca, da língua e tal. Então, passou pra tráqueo. Mas ela ainda precisa de bastante assistência respiratória. O negócio é continuar com a tráqueo e ela se desenvolvendo pra ir diminuindo os parâmetros até que momento que ela possa respirar sozinha. E a Letícia... Letícia praticamente já tá formada em medicina, assim. Já pode... Ela tá entendendo tudo. É de formação, ela é... Bióloga. Bióloga. Especialista em primatas. Olha isso. A Letícia era bióloga de floresta. Ia pra dentro da floresta estudar macacos. Aí depois ela mudou, foi pra moda, né? Trabalhou alguns anos na moda. Trabalhou com moda. Uma revista linda, de moda. Durante os três ou quatro anos ela fez a revista Cause. Essa revista já era uma época que as revistas estavam morrendo, cara. E a revista que a Letícia fazia é uma obra de arte, assim. As revistas são desse tamanho, dessa grossura, assim. Cadê a câmera? Dessa grossura, assim. Metade era papel brilhante, metade era papel fosco. Ensaios com caras maiores fotógrafos do Brasil faziam ensaios, mandavam pra revista dela ou faziam parcerias. Marcas grandes da moda fizeram trabalhos com a Letícia, assim. Impressionante. Largou a biologia. Falei, cara, vou recomeçar, vou pra moda. Estudou moda. Letícia é a minha inspiração, cara. Letícia é o meu foguete propulsor, assim. Eu sou o burrinho. Carregou Maria. E ela é o... Fala pra onde que o burrinho vai. Fala pra lá. Pra lá, pra lá eu vou. Eu sou só força motriz. Mas ela é que dá o norte. E o quanto a oração, né? Tá ajudando vocês agora a passar por todo esse turbilhão com a Guilhermina? Como é que tá isso pra vocês, né? É, não tá fácil, mas a gente tá firme e eu acho que a gente só tá tão firme assim pela ação da graça. Eu acho que é difícil até pras pessoas entenderem como que eles estão assim, desse jeito, se não tiver na graça. Então, pessoas que estão fora da igreja, pessoas que estão fora da fé, eu acho que elas olham e falam, meu Deus, no meu lugar eu estaria muito mais desesperado do que esses dois parecem que estão. Claro que a gente tá com um peso no coração, a gente tá com muita saudade, a gente tá cansado, né? Imagina. Muito cansado de fazer tudo o que acontece naquela casa com quatro crianças é meio que eu fiz acontecer, né? Então, eu tô com a ajuda de uma babá, mas assim, eu dou todas as caronas, eu faço todas as compras, eu vejo o que eles vão comer durante a semana, aí eu boto pra dormir, eu conto a história, aí eu levo pra passear, eu vejo o que eles vão fazer no final de semana, invento uma praia, invento um clube, invento um negócio. É porque tem muita energia de criança ali que tá engajada. É, e a vida deles tem que continuar. Mas se você estivesse fazendo novela, como faria tudo isso? Mas aconteceu na novela, né? Eu fiz, né? Com a ajuda, com a ajuda, o nosso, o Colégio que os Meninos Estudam é um colégio verdadeiramente católico, entendeu? O público do colégio é um público católico de verdade. E ali a gente viu o que é uma comunidade católica se unir e caridosamente ajudar quem tá precisando, assim. Porque eu era assim, de segunda-feira eu pegava a minha programação da semana e ligava pra Bruna, que é a esposa do Pedro, o casal lá do colégio, falava, Bruna, essa semana eu não consigo buscar os meninos na segunda, nem na terça, nem na quarta. Na sexta, na quinta eu consigo, nas sextas o tal. Aí os pais se organizavam, cada dia um pai ou uma mãe largava os meninos em casa e às vezes eu não conseguia buscar nem os bebês, que os bebês estudam em outra creche e eles saem ao meio-dia. Então eu pedia pro jardineiro, falava, ó, vou deixar a chave do carro aí, tu pega eles lá e o jardineiro ia lá em casa, pegava o carro, pegava a babá, buscava o Gaspar e a Madalena e deixava a mãe. Porque sua sogra ainda se revezou, né, foi pra São Paulo, ficou com você, era muita coisa. É, recebemos ajuda também muito da minha sogra, né. Um momento difícil também, meu pai operou o joelho, né, lá em Brasília, então com isso acabamos não podendo receber essa ajuda do meu pai e da minha mãe. É isso, meu pai e minha mãe em Brasília e meu sogro e minha sogra em Cabo Frio, então a gente não tem família no Rio. Então a gente dependeu muito dos amigos, assim. E foi, e recebemos ajuda deles, assim. Deus vai provendo. Agora, e como é que fica a rede social no meio desse turbilhão todo e você sendo um ator tão famoso e católico? Mas se diz em que sentido isso? No sentido dos que são a favor e dos que são hostis. Olha, eu recebo muito mais carinho do que hostilidade, sabe? Eu acho que também ao longo dos anos eu já filtrei muita gente, né, já bloqueei muita gente que chega numa onda errada lá, querendo xingar ou querendo discutir, bloqueio mesmo, não preciso. Vem me xingar pra quê aqui? Se não, obrigado a me seguir, cara. Criança aí, meu irmão, vaga. Então já, todo mundo já entendeu. Então quem é católico segue, quem não é, não segue. E no meu trabalho, é... Eu acho que são poucas as pessoas abertamente católicas. Tem pessoas que estão lá dentro, que eu sei que são católicos, mas que não falam isso abertamente. Mas todo mundo se respeita e tá todo mundo lá pra trabalhar. Eu também não tô lá pra converter ninguém. Nem pra rezar, né? Mas é claro que, assim, eu tenho a esperança de que, pelo exemplo, alguma pessoa um dia possa falar, cara, nossa, minha vida nem tá tão difícil aqui, mas aquele cara lá fazia uma novela, pô, a filha dele tava internada quase morrendo, a mulher na outra cidade. E ainda assim, ele tava aqui todo dia trabalhando, ele tinha uma alegria, ele tinha um sorriso, ele tinha uma palavra de gentileza. O que aquele bicho tinha? Pô, aquele bicho era católico. Será que era isso? E a pessoa vai lá e pesquisa e, de repente, pelo exemplo, possa falar, ó, talvez tenha alguma coisa aí. E é claro, né? A gente é católico, a gente confia. Quem começa a pesquisar, quem começa a buscar a verdade, acaba encontrando, né? E a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu não fico convertendo ninguém, pregando pra ninguém, mas eu acho que o nosso exemplo acaba ajudando, assim. Teve um dia que eu vi que você postou um negócio, aí o cara começou a entrar numa com você, acho que foi um, não sei se foi um homem, começou a entrar numa com você, você ficou bem bravo com ele. Porque era uma coisa que você tava falando da presença masculina e da necessidade de ter uma presença masculina forte na família. E não há nenhum problema nisso, né? Você tava falando do papel do homem, do papel da mulher. Ah, o cara começou a dizer que você era machista. Não sei se foi um homem, se foi uma mulher, nem sei o que idiota que foi. Mas começou a dizer que você era machista, que você não sei o quê, não teve um negócio. Então, as maiores polêmicas e os cancelamentos que eu sofri nos últimos anos, quase todos foram por esse motivo aí, por falar que criança precisa de pai. Essa coisa, essa ideia é completamente absurda, né? Como assim, criança precisa de pai? Porque é uma ideia tão tosca da masculinidade que é vendida hoje em dia, que é a coisa da masculinidade tóxica, que qualquer coisa masculina é tóxica, que qualquer coisa assim, ah, fala de homem, fala de mulher, você já tá errado, você já tá ultrapassado e tal. Então, quando eu falo que criança precisa de pai, ou que os pais têm que estar presentes, essa turma que já teve a mente roubada por uma certa ideologia, eles entendem que eu tô falando mal da mãe, ou que eu tô falando mal da mulher, ou que eu tô falando que criança não precisa de mãe, ou que uma mãe não pode criar uma criança sozinha, eu não tô falando isso. Eu tô falando que é bom ter pai e mãe. Ora, o melhor é você ter um pai e uma mãe legais. Muita gente não dá essa sorte. Muita gente tem um pai que vai na esquina comprar cigarro e nunca mais volta. Mas eu tô falando mal desse cara. O que eu tô falando é mal do cara que abandona a família. Sabe? O que eu tô falando é mal do pai que não tá presente. O que eu tô falando, sabe? Não tô falando mal da mulher, pelo contrário, eu já falei isso várias vezes. Mulheres que são abandonadas e ficam com as crianças e vão criar sozinhas, são heroínas pra mim, assim, entendeu? Porque eu tô aqui com as crianças há seis meses, cuidando de quatro, e eu tenho um pouco de ajuda, e eu sei como é difícil. Eu já conseguia imaginar muito bem como era difícil antes de passar por essa experiência. Mas, assim, é sempre isso. Você tenta falar da necessidade de ter um pai. E, assim, os números estão aí. Crie menino, principalmente meninos. Ora, pelo exemplo masculino, cara. O menino, como que ele vai aprender como é que se trata bem uma mulher? Vendo o pai dele, trata bem a mãe dele. Sabe? Sim, mas isso deve ser mais... É fundamental, isso é básico, isso é beabá, mas essa turma tem uma loucura, eu não consigo entender. Eu acho que é mais do problema da mulher que faz a opção por não ter um homem. E fazer uma inseminação, e sei lá, se ela tem outra mulher, e quer ter o filho, eu acho que é essa já que se sentem mais atacadas nesse sentido. Então, eu fiz a opção de não ter um homem. Eu acho que o problema é mais por esse caminho aí do que a que... É, eu acho que tem bastante, mas, assim, não é pra elas que eu tô falando, e muito menos também não tô falando mal delas. O que eu tô falando é o seguinte, os números são meninos sem pai, abandonam a escola em muito maior número do que os meninos com pai, chegam à faculdade muito menos do que os meninos com pai, abandonam a faculdade muito menos do que os meninos... Você tá falando de números de pesquisa, né? Números de pesquisa. Entram pra criminalidade muito menos do que os meninos que tinham pai presente, entendeu? Entram em relacionamentos duradouros e saudáveis muito menos, porque ele não teve aquele exemplo, entendeu? Não sabe tratar mulher, porque ele nunca viu alguém tratando bem uma mulher, entendeu? E a menina também, ela tem que... Quando ela for procurar o companheiro dela, é bom que ela tenha tido o exemplo de um pai que tratava bem a mãe dela, que ela vai falar, eu quero um cara que me trate mais ou menos como meu pai tratava a minha mãe, com respeito e tal. Então é uma coisa de... Porque a gente vive de referência e outra, de virtude, né, cara? A gente abandonou as virtudes, a gente acha que qualquer virtude é caretice hoje em dia, entendeu? Então, quando você fala de pureza, quando você fala de castidade, quando você fala de fortaleza, quando você fala de sinceridade, quando você fala de buscar a verdade, tudo isso parece uma coisa ultrapassada. Mas nós estamos na era da pós-verdade, não existe verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, entendeu? Não existe nem bom, nem mal, não existe belo ou feio. A gente está na época que o pessoal quer te convencer de que não existe belo ou feio. É verdade. Sabe? E a gente vê, por exemplo, na igreja, a igreja sofre com isso, o tanto de igreja feia que tem hoje em dia. Aí você olha para o nosso passado, a beleza da arte cristã é uma coisa maravilhosa, assim, aquelas catedrais, elas foram feitas assim, as pessoas falam, ah, mas é porque a igreja é rica. Aquilo não foi feito para ser luxuoso, aquilo foi feito para ser eterno. Para qualquer pessoa de qualquer século entrar lá e ficar maravilhado e o espírito se elevar a Deus. É por isso que é bonito. Não é porque eu queria fazer uma coisa rica, eu queria fazer uma obra bela para Deus, uma coisa que agradasse a Deus e que durasse, sabe? E que não fosse um belo de momento, né? É um belo em qualquer tempo, né? Não um belo de modismo. É um belo que perdura. Você vai passar séculos e séculos e está lá do mesmo. O estilo pode mudar, não temos mais o gótico, mas você chega em uma igreja gótica, você fala, nossa, que linda. Não somos mais barrocos, mas se você entra em uma igreja barroca, você fala, nossa, que lindo. E você pode ter uma opção, você fala, não, eu prefiro mais o gótico, eu prefiro mais o barroco, eu prefiro o barroco peruano do que o barroco mineiro. Sim. Mas assim, era tudo uma busca. Vai para o estilo rococó, vai para o estilo por aí, vai. Mas era uma busca de fazer coisas belas, né? E hoje em dia a gente desdenha da beleza, assim, no mundo da arte a gente vê muito isso. No mundo da música, a gente vê muito isso, assim, e eu acho que é uma queda de valores, de virtudes. Você me fez lembrar a Catedral de Brasília, que, desculpe quem acha o contrário, eu não acho aquela igreja bonita. É. E assim, acho muito, não acho nenhuma igreja de Neymar bonita. Eu não acho que ele fez igreja para as pessoas rezarem, e nem para contemplarem a Deus. Desculpe aí quem acha o contrário, mas essa é a minha opinião. Eu acho que as igrejas, elas devem levar as pessoas a rezar e encontrar a Deus nesse belo. Não em coisas assim que é uma escultura, é um não sei o que, não fica bem. Não me parece bem, não me parece que traz um conforto à alma. Então, assim, é algo que eu tenho visto isso em alguns lugares. Inclusive, alguns que a gente vai também. Graças a Deus, a Capela das Aparições é diferente. É, até tem uma estrutura mais modernosa. É, porque a capelinha em si, né, ficou pronta em 1921, mas precisava uma cobertura onde abrigasse os peregrinos e, ao mesmo tempo, não sufocasse. Fizeram lá em Fátima, era um telhadinho bem pequenininho e a capela ficava espremida. Aí, na ida do Papa, em 1982, fizeram um concurso, um projeto que ganhou o professor Loureiro, para fazer algo que integrasse o ambiente, não sufocasse a capela, ao mesmo tempo abrigasse. Por isso que tem esse alpendre todo mais moderno. Mas quando você vê a explicação do professor Loureiro, que ele morreu tem pouco tempo, tem uns dois meses, né, mais ou menos. Ele falou, as linhas todas apontam para o centro, né, não tem portas, as portas são abertas para agregar as pessoas, tem toda uma explicação para aquilo. Mas é por isso que essa parte é mais modernosa, porque aí você tem ali dentro toda aquela coisa bem pequenininha, bem antiguinha lá, né, na década de 20. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um exemplo que eu acho maravilhoso, que é o exemplo do Padre Matheus lá na comunidade Beira Rio. É, muito bonito. Ele tem uma capelinha bem pequena, com o pé direito baixo, e ali com pouco dinheiro, mas com muito esmero, com muito carinho, ele fez uma capela que você entra e se sente na casa de Deus. Isso, você vê que tem cuidado. Os detalhezinhos são dourados, o altar é bonito, tem uma escultura bonita do cordeiro, tem um afresco bonito ali onde tem a pia batismal, entendeu? É tudo pequeno, tem um ladrilho dráulico, bonitinho, você se sente numa coisa meio mineira, meio antiga, você sente que você entrou na casa de Deus, você saiu do mundo. Uma comunidade que não é bonito chegar ali, né, tem um canal com cheiro muito ruim, as ruas são apertadas, né, é uma comunidade bastante pobre, mas você vê que o trabalho de um sacerdote apaixonado pelo que faz, que se entrega, que tem uma verdadeira vocação, que vive a sua vocação, que vive a sua missão, um pouco num lugar pequeno, onde tudo vai contra, conseguiu fazer uma coisa que é bela. E aquelas pessoas que estão vendo tanta coisa feia, que moram ali, merecem ver o belo também, né? Claro. E ver o carinho que ele fez, o amor que ele fez, como você falou, pequenininho, mas ele botou amor ali dentro. O diferencial é amor. Eu tô lendo pros meninos agora, um clássico da literatura infantil, talvez você tenha lido quando era pequeno, é pequeno e pequeno, é o menino do dedo verde. Sim. E aí o menino do dedo verde, um dos primeiros lugares que levam ele, quando vão começar a educar ele, o tio dele leva o livro, não sei de que ano é a tradução, fala favela. Então levam ele numa favela. Mas acho que pode falar favela hoje em dia, não pode não. Pelo nome do autor, é, porque... Comunidade. Não sei se já era favela, assim, no livro original, porque é uma tradução, né? Ah, entendi. Então, quando adaptou pro Brasil, botou favela, se lá seria bairro, como seria subúrbio, o que que é. Eu sei que ele leva o menino num lugar que é pobre, que tem lama, que tem poça de lama, que é molhado, que é feio, não sei o quê. O menino do dedo verde vai, todo lugar ele bota o dedo ali, ele bota o dedo ali, no dia seguinte a favela floresceu e as flores começam a alegrar aquelas pessoas todas e todo mundo já acorda melhor por causa daquelas, das flores que estão lá. E aí começa a ser visitado e aí eles começam a cobrar pelas visitas e aí eles pegam o dinheiro das visitas e já constroem um prédio ótimo pra todo mundo que morava ali antes mal poder morar. Vão melhorando. Então é essa coisa, eu acho bonito que é essa ideia da beleza, né, assim, como a beleza traz mais do que um mero, uma mera satisfação visual, né. Ela atrai. É, o belo atrai. O belo é uma manifestação física do bem, né. É. O belo é o bem materializado ali, né. Então eu acho que o belo é um instrumento que pode nos levar pra contemplação da verdade, inclusive, contemplação de Deus, assim. Por isso que é importante que a gente tenha tempos deles. Agora, você acha que hoje a arte tá caminhando pra qual lado? Bertardo, eu acho que tem gente fazendo todo tipo de arte, né. Agora, tem muita arte feia, né. Mas é uma coisa que é bom a gente diferenciar, por exemplo, a arte feia, que é uma arte mal executada. É uma arte, é isso, canhestramente executada. E uma arte do feio. Então, quando você pega, por exemplo, o tríptico lá do Hieronymus Bosch, onde ele bota aqueles monstros, aquelas pessoas, uma visão do inferno, pessoas com cabeça de ave, cuspindo uma outra pessoa, ou comendo uma outra pessoa, e monstros e tal, quando ele cria uma visão do inferno ali, aquilo ali é feio, é horroroso, mas é uma coisa bem executada, mostrando o feio. E hoje em dia não. Hoje em dia tem o cara que botou lá uma banana com uma silver tape e vendeu por... Você viu isso, né? Aí botou uma banana com uma silver tape e vendeu por milhões. E o outro que botou uma... Você nem se tinha uma redoma ou se era só um pedestal com nada. E ele falou, não, mano, aqui é o nada. Mas não é que não tem nada. É o nada. Tem uma coisa que é o nada. É o nada. Então, é o nada. E vendeu, cara. Isso é o que paga. O pior é quem paga. O pior é que eu não botei essa banana com silver tape. Você não teve essa ideia. Nem fazia o nada. Eu já sei o que eu fazia. Amanhã eu vou pegar um quadro, vou botar uma maçã com silver tape pra vender. Pronto. Não, não dá. Já foi criado com a banana. Eu não boto com fita isolante. Eu acho que esse é um caminho mesmo, assim, do pensamento ocidental, pelo menos. Não sei como é que funciona no Oriente. Não sei como funciona na China. Não sei como funciona no Japão. Não sei como funciona no Islã. Mas eu sei que o Ocidente foi abandonando a tradição. Foi abandonando o pensamento clássico, a filosofia clássica. E foi caminhando. Eu vejo que o que a arte faz é uma coisa que a filosofia faz. Que é o seguinte. Todo mundo precisa falar uma coisa que ninguém nunca falou. Então, ao invés da gente ficar com quem era bom mesmo, que era São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e Aristóteles e Platão, a gente começa... Não, mas eu tenho que falar uma coisa que ninguém nunca falou. Então, vem lá um cara e fala, não, olha só, não existe causalidade. Você pode um dia largar um óculos e o óculos caia pra cima. Não tem nenhuma garantia que o óculos vai cair pra baixo. Só porque você viu outras vezes ele cair, não tem garantia. Então, o cara quebra a relação de causalidade. Uma coisa que, se o mundo não tivesse causalidade, tudo podia acontecer o tempo todo. E você não teria como prever a ação de uma pessoa, a ação de um objeto, nada. Mas a filosofia vai lá, alguém fala, e todo mundo fica com cara de inteligente. Isso realmente. Gostei do cara de inteligente, faz. Isso que esse cara falou. Mas isso. Muito profundo isso que ele falou. Pode ir pra cima. É, muito profundo isso aí. E a arte é isso, cara. Todo mundo precisa fazer uma coisa que ninguém nunca fez. Aí o cara vai e bota uma banana com a cibertape. E fala, tá, mas isso é uma porcaria. Mas ninguém nunca fez essa porcaria. Eu sou o primeiro a fazer essa porcaria. Pô, lógico, vale muito dinheiro. E o cara que picotou o quadro? Ah, mas aquele foi genial. É. Aquele foi genial, aquele foi genial. Vamos dizer, eu achei genial. É, mas é isso, assim. Primeiro que eu guardo a arte dele. Eu acho a arte dele bacana. Você tem alguma coisa? Eu tenho. Eu acho a arte do cara genial. Mas o cara picotar o negócio, gente, tipo, desdenhando. Só que o negócio travou no meio. É, mas eu acho que ele fez pra isso. Ele não fez pra travar. Não vou destruir a obra toda. Eu vou picotar ela até a metade. Agora ela fica com aquelas franjinhas. Vale muito mais. Valeu muito mais. O cara é um gênio. É, porque é isso. O cara é um gênio. A arte, ela não vale pelo que ela é. Ela vale por um conceito que tá todo por trás, entendeu? Cara, porque de vez em quando a gente vai ver uns troços desse aí. E assim, eu fico olhando ali. Eu tento achar o que o cara quis dizer. Mas, tipo assim, o cara pendura três negocinho, três lâmpadas. E diz isso aqui, eu não sei o que lá de não sei quem. Eu fico olhando. É, mas sem o texto. Sem o texto, você não tem nada. Você não tem aquele texto tão gigante na porta da exposição. Você não sabe o que aquelas três lâmpadas significam o ser e o não ser, o ser humano esmagado pela contemporaneidade. Aí usa palavras bonitas. Você precisa de aquele texto todo pra falar, é, realmente, tô vendo isso tudo que ele tá falando aqui. Agora, você precisa de alguma coisa pra chorar na frente da Pietá? Você não precisa de nada. Ela fala por si. Você não precisa de um textão atrás da Pietá falando, olha aqui... Fica pra nós, hein? Vai fazer uma Pietá pra ver. É. Hoje não tem ninguém que faça aquilo, não, cara. Não tem. Eu, adolescente, fui numa exposição em Porto Alegre. E eu me lembro que quando eu entrei na exposição, tinha uma caixa... Sabe essas caixas que tinham em colégio, no chão, que botava areia pra jogar guimba de cigarro? Tinha, que elas ficavam no chão, assim, de madeirinha. Era isso. Só que era cheio de entulho, assim, que alguém quebrou uma parede e botou. E eu fiquei olhando praquilo. Aí eu falava, gente, será que fizeram uma obra e esqueceram a caixa aqui? Eu fiquei olhando, mas tinha um negocinho lá escrito, o autor, e eu... Aí quem tava comigo olhava pro lado e falava, mas isso é isso mesmo? Umas coisas, assim, muito doidas. Muito doidas. A gente vem aí... Foi um longo caminho até a gente chegar na banana com o ciberteipo, né? Na banana com o ciberteipo, é. Tem a cama bagunçada, com limbas de cigarro, tem o urinol do Duchamp, né? Então foi um longo caminho que a gente... Mas eu não sei, cara. Dá pra piorar da banana? Dá pra piorar. Teve o texto com aquelas imagens horrorosas. É, nós somos... A gente é brasileiro, a gente sabe que tudo sempre pode piorar e provavelmente vai, né? Assim, a gente é brasileiro. Mas, assim, por outro lado, a gente é católico e a gente tem fé em Deus e esperança, né? Ô, Júlio, me explica um negócio aqui que eu nunca entendi bem. Chorar em cena é fácil? Cara, foi ficando mais fácil ao longo do tempo, mas eu não tenho truque. Não é uma coisa que eu... Cristal, aquele cristal, não sei da chance. Não funciona aqui, eu não consigo piscar, eu fico assim, parece que passei pimenta no olho. Não consigo usar aquilo. Eu me emociono com as palavras, assim, eu entendo a situação que eu tô vivendo, me abro pra estar naquela sensação ali naquele momento e imagino aquilo. Como uma pessoa que chora lendo um livro. Mas tudo bem, mas olha lá, tá bom, ok. Mas, aí o cara fala assim, corta, volta. Ficou bom ou não, meu filho? Começa de novo o texto. Aí a coisa começa a ficar mais difícil. Aí corta, volta aqui de novo. Aí a coisa começa a ficar mais difícil. Aí a lágrima, haja lágrima. É difícil de fazer várias vezes. É difícil de fazer várias vezes. Ou chorar verdadeiramente várias vezes é complicado. Então, eu fui fazer uma cena lá com a Isabel, assim, que o meu personagem era isso. Logo depois da tortura, assim, que ele tava muito emocionado, muito sentido ali, quebrado. E eu olhei pra diretora e falei, eu acho que era a Roberta. E eu falei, Betta, podia ser também a Noa, Noa Bressan. Acho que talvez fosse a Noa. Falei, Noa, tem como começar por aqui? Eu tô achando que eu tô pronto aqui pra fazer. Tô pronto pra chorar. Aí eles botaram essa câmera em mim e eu fiz a primeira e deu certo. Eu fui embora, me emocionei. Foi linda a cena, bonita de gravar. E aí depois faz a câmera aberta. E depois, como a personagem da Bel Teixeira nessa cena não era tão... Ela não precisava chorar tanto quanto eu. Aí, então, gravou primeiro eu e depois gravou a Bel e a cena. Agora, tem vezes que não. Tem vezes que vai estar lá o meu colega. Ou, às vezes, já aconteceu várias vezes de eu olhar, assim, ver que o colega tá pronto e chegar no dia que ele falou. Porque, às vezes, tá todo mundo... De falar o quê? Peraí, agora eu perdi o que você falou. Eu falei baixinho, né? Ele falou, ó, ela tá emocionada, cara. Vai, vai, bota a câmera nela, tá emocionada. Vamos gravar, vamos gravar. Eu lembro que uma vez eu fiz uma cena com uma criança, em amor de mãe. E aí... Era com a Regina Casé, né? Com a Regina Casé. E aí fui gravar com a minha filha. Ela gravou a cena, menina. Eu não lembro quantos anos tinha a menina na época, assim, 12, 13. E aí... Ela gravou e ela queria acertar. E criança, quer se emocionar, mas não sei o quê. E aí, só que assim... Do lado de fora é uma indústria, né? É, muita gente. Vai, não sei o quê. Traz microfone. Cadê, não sei o quê. Pô, bota lá. Leva o três tabelas. O quê? Não, troca a câmera. Então, é muita coisa acontecendo. E ela é uma menina. E aí, cara, ela gravou e ela não ficou satisfeita com a cena dela. A menina? A menina. Bonitinha. E aí... Só que aí já trocaram a câmera pra filmar o meu lado. Só que aí eu sentei do lado dela e comecei a conversar com ela. E comecei a falar, você quer fazer de novo e tal. Não sei o quê. E fui conversando com ela e vi que ela começou a chorar. Eu vi que a câmera tava em mim, porque a câmera já tinha virado pra filmar o meu lado. Aí você... E eu sem... Exatamente. Sem falar, eu falei... E aí, toda a equipe entendeu aquilo na hora. Porque a diretora tá num outro lugar, vendo na telinha, assim. Todo mundo... Vai, vai, vai. Troca, troca. Leva o som. Vai, leva a luz pra lá. Vai, troca, troca. Tem momento, né? Tem que falar baixinho. E aí vira tudo pra pegar essa emoção. Então, porque é isso. Também não é... Eu não consigo. E acho que muito pouca gente é um robô que consiga chorar dez vezes igual em dez cenas, entendeu? Uma hora gasta. Então, você vai aprendendo a fazer. Eu acho que é mais uma coisa de aprender a se colocar naquela situação e vivenciá-la de mentirinha, como uma criança brinca, ou seja, uma brincadeira de verdade, mas gasta, né? Agora, tem vezes que passa, ou seja, o cara chora tanto que quer parar de chorar e continua chorando. Ah, eu acho que pode acontecer. Acho que pode acontecer. Contigo não vai acontecer. Mas é aquilo que eu falei da experiência, né? Você vai aprendendo com o tempo a entrar e sair mais rápido das coisas. É, comigo não. Acho que nas vezes em que eu chorei bastante, assim, podia chorar bastante, aí vai embora. E se você quer... Por exemplo, essa cena era uma cena que eu fiz, o Alcides chorava querendo não chorar. Então, era um cara que tava chorando, bravo de tá chorando, sabe? Então, era o cara que tirava as lágrimas e não queria chorar e o choro saía, era mais forte do que ele. Então, eu acho que tudo na hora tem um jeito de você tentar usar pra cena da melhor maneira possível, assim. Mas o cara já vai se concentrando pra ir pro cantinho dele pra chorar, né? É. Mesmo com o pessoal todo gritando e vai... Claro, claro, claro. Você vai aprendendo o que você... No cinema, isso é muito mais concentrado do que na TV. A TV faz 30 cenas por dia. O cinema faz 3. É muita cena, é. Você faz 3, 4 cenas num dia. Você passa uma manhã inteira pra fazer uma cena, uns dois, um dia inteiro pra fazer uma cena longa. E a TV não, cara. Então, você também tem que aprender ali, meu irmão. A cortar aqui, o pau comendo lá, né? E o couro comendo e você aqui, tipo... Que pega ali o celular, olha o texto, volta. Pior, é se a lágrima começar a cair e a cena não tá... O cara não apertou o play lá. É. Então, tudo isso é meio que tem que... Tudo isso é experiência. Você ficar ligado aqui. Quando é que vai? Olha pra diretora e fala... Pô, é agora. Essa é a que tá valendo mesmo? É a que tá valendo? Porque às vezes, o que que rola? O próprio diretor, a diretora podem estar ainda vendo se o enquadramento é aquele ou não e tal. E aí você vai sentindo com eles. É, você tá fazendo tipo um ensaio. Então, é um diálogo. Tem que dialogar mesmo. Tipo, é agora? É agora? Vamos, vamos. Então, me dá um minuto. Às vezes também é isso. Você deixa todo mundo terminar aquela bagunça. Você fala, não, tá mó bagunça aqui. Deixa eu terminar isso aí. É, o povo vai, monta a luz, descobre onde que vai ficar o microfone. Tá todo mundo sabendo o que que vai fazer? Vai rolar? Agora vocês me dão três minutinhos? Porque todo mundo teve meia hora ali. O cara da luz teve meia hora. O cara do som teve os minutos dele. Tá, todo mundo se ajeitou. Você fala, bom, então agora vocês me dão dois minutinhos, por favor, aqui, só pra eu... Aí vai, fala, bom, beleza. A gente tem que ter muita concentração. Vai. É. Não é? Vai aprendendo. É um treino mesmo, porque é difícil, não é fácil. Você chora agora, agora eu vou me concentrar nesse papel que ele foi abusado aqui, que ele sofreu uma agressão profunda e eu... Não, mas em qualquer um, qualquer papel, imagina, eu choro aí agora, cara. Como é que eu vou chorar, cara? Não, por exemplo, se alguém falar pra mim, chora, sem motivo... É, você... É muito difícil, é o que eu falei, eu choro, porque embarco na história. Esse cara tá chorando porque ele sofreu tal coisa. Aí eu penso assim, pô, esse cara, coitado, ele não teve pai, ele sofreu aquela injustiça. Eu ia pensar, mas não ia cair lágrima. Por isso que você não é ator. Você ia estar lá, você ia estar pensando, quantos pontos vai dar a nebope aqui? É isso. Esse cenário, o quanto tem... Exatamente, é o que ele ia estar pensando. Eu tava pensando em, exatamente, em outra coisa. O quanto que tem que arrecadar de fundo pra impulsionar esse capítulo, como é que é isso? E vai vir anunciante? Era as perguntas do Bernardo. É, precisa de todo mundo. Claro. Eu não teria essa... Realmente, eu não poderia ser autor, não. Agora, fazer... Também assim, quando você tem empatia com outra pessoa que você tá trabalhando, facilita muito, né? Porque você... É, mas não pode depender disso, porque você também pode um dia cair num trabalho... E a lágrima não vem dos outros, não, meu filho. A pessoa pensa... A lágrima é sua, né? Você que tem que derramar a lágrima. É, é, ué. Ah, peraí que eu vou chorar, porque eu tô em baquinha. Não, meu filho, assim não. Mas, assim, sem citar momentos ao longo da sua vida. Já fez algum trabalho que você falou assim, pô, não queria fazer isso, mas assim, tô fazendo porque sou profissional e tenho que fazer? Ou não, você sempre gostou? É, mas nunca por conta da pessoa que tava comigo, né? Nunca por conta de um ator ou de uma atriz, assim. Eu fiz uma novela que foi muito difícil, que o personagem tomou rumos que eu jamais imaginava no começo, assim. E o personagem começou a fazer coisas que não tinham nada a ver com o personagem que eu tinha sido chamado pra fazer, com o personagem que eu tinha imaginado, que eu tinha criado. E foi uma novela muito difícil de fazer, mas aí tudo bem, já tamo lá, vamos até o fim, entendeu? E todo dia eu voltava pra casa e falava, pegava o texto do dia seguinte e falava, cara, isso aqui tá muito difícil, como é que eu vou fazer isso aqui, meu Deus do céu, isso aqui... Mas difícil porque você não concordava com aquele caminho do personagem? É, porque eu não concordava, porque eu falava, cara, como que esse cara vai dizer isso? Ele já falou o contrário, esse cara era bom, agora ele fica fazendo esse monte de maldade aqui, cara, como que eu vou fazer isso? Aí eu ensaiava, 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 dava um jeito, descobria como que eu ia falar cada fala, cada pausa, cada coisa... É porque você quer passar a verdade também do que você tá fazendo. Aí chegava lá no dia, gravava e falava, não, foi bom, foi bom, hoje foi bom, foi bom. Aí eu olhava no ar e falava, nossa, foi ruim, cara, de novo, pelo amor de Deus e tal. Então teve uma novela... Mas você olha a cena depois no ar? Ah, eu olho, eu olho porque tem que corrigir o rumo, né, cara? Daqui a pouco, no começo eu via muito pra ver como é que eu tava trabalhando, assim, se eu tava me colocando bem pra câmera, se eu tô, sabe, se eu tô falando direito. Se dá pra entender, por exemplo, agora, fazer o Alcides, eu fazia um sotaque bem naturalista. É uma coisa que há algumas décadas não era, assim, o cara fazia um caipira, mas era um caipira de televisão, que falava bem e todo mundo entendia, né? Eu já fiz um caipira que era um caipira, meu irmão, pra sentar do lado de um outro cara lá no Mato Grosso e passar despercebido, entendeu? Eu fiz um cara de lá, não ficava muito pensando... Mas como é que você descobriu o cara de lá? Ah, eu fui inventando ele, eu fui pra lá, eu convivi com o pessoal de lá, mas eu também fui... Aí eu também quis me libertar um pouco da coisa de, assim, não vou fazer um cara que é de um lugar, vou fazer um caipira mítico. Eu entrei nessa onda, vou fazer o caipira, o arquétipo do caipira, entendeu? Então ele vai ter um pouco de Mato Grosso, mas eu posso botar uma expressão gaúcha, eu posso botar uma expressão nordestina com esse sotaque do cara aqui, entendeu? Eu usava muitas palavras lá que eu falei do Elomar, que é do sertão da Bahia. Então eu fui criando... É, o Caval. Então eu fui criando um cara que era do interior do Brasil, mas de um interior imaginado, sabe? Do interior imaginário, assim. Isso é legal, porque cada um imagina também o caipira lá. Não, e até se identifica o caipira de cada canto, vai vendo um pedaço do caipira que eles adotam. E quem não é de lá também tem esse imaginário. Então você pegou tudo, se agradou a gregos e tronhando. O pessoal de lá falava, nossa, mas tá muito parecido com o povo daqui, meu tio é de Campo Grande, meu tio fala igualzinho, eu sei. Então acabou que ficou marcado como se fosse de lá, porque eu também usei muitas expressões de lá, que eu peguei enquanto tava lá, né? Eu lembro que eu botava o, vamos mexer esse doce, bora mexer esse doce, que é, vamos aí, vamos agitar, vamos fazer, vamos trabalhar. Bora mexer esse doce, pessoal. Falava toda hora. Teve um dia que eu botei também, como o moço falou lá. Isso você criou? Não, essa era de lá, o pessoal lá. Não, você não tava no texto. Não, botei no texto, eu botei no texto. Aí tinha um senhor que trabalhava lá ajudando a novela, enquanto a gente tava lá, ele falava várias boas, ele falava assim, quando alguém não presta, assim, falava, ó, pode passar o saco preto. E aí eu botei na novela. E eu falei, ó, e aquela família lá, você falou, passar o saco preto, que ali ninguém não vale o que o gato enterra. Essa coisa de ninguém não vale, eu nunca não vi, também. Eu nunca não vi é boa. Eu nunca não vi. É, duas negativas, né? É, eu nunca não vi. O Alcides falava assim. Outra também que o cara falou um dia que eu achei boa, que eu demorei pra botar, botei numa ceninha lá, que era um cantinho, assim, acho que nem aparece, mas eu falo, beradiano. Você vai por aqui, você vai beradiano. Beradiano. Berando, podia ser berando, podia ser contornando, ele falou beradiano. Aí eu às vezes anoto no celular, ou às vezes não tem celular na hora, eu fico assim, beradiano, beradiano, um dia eu vou usar isso, beradiano, beradiano. Vai aparecer um momento pra beradiar aí o gato. Posso usar naquela novela ou posso usar em outra. Mas lá no Pantanal é um local meio inóspito, né? É, o Pantanal é bruto. É bruto? O Pantanal é lindíssimo de ver, mas é um lugar assim, quente. A gente não teve, no ano que a gente tava lá, muita chuva, mas tem época em que fica tudo cheio, você tem que andar de barco ou de aviãozinho, de um lado pro outro, que não dá pra passar de carro. Tem épocas que a mosquitada é pesada. Ih, Bertaldi, você ia amar, hein? Então, assim... Bertaldi tem uma relação de amor com o mosquito, que é uma coisa louca, cara, dele pra mim. Tem hotéis muito bons em outras regiões do Pantanal. Ele ia andar com o apicultor lá. É. É. Banho de... Eu nem ia lá. Banho de repelente. É. É, Bertaldi com aquele chapéu assim. Ele tem horror a perna e longa. Ele tem horror a mosquitos. Isso foi criado depois do pecado original. É, com certeza. Eu não tava no plano original. Não tinha, não tinha isso. Isso é um bicho decaído. É. Eu mato mosquito mesmo também. Eu falo assim, ó, eu sei que Deus fez, mas... Mas aí, mas vocês não me entendam lá, irmão? Não, não, a gente ficava numa fazenda boa. Os atores ficavam na fazenda Primavera e tinha umas quatro fazendas que davam assistência pra novela, assim. Era a fazenda Campo Novo, que era do Almir. Eu fico imaginando a quantidade de equipamento que foi pra lá. Nossa, muito equipamento. Mas eles gravaram o início lá, depois vieram todos pro estúdio, não é isso? Não, a gente foi lá no início, mas nos meses que a gente teve lá, a gente gravou cena do capítulo 60. Caramba, deve ser difícil isso. Muito difícil, porque eu nunca fiz uma novela que a gente gravasse com tanta antecedência. Ah. E aí depois, no meio da novela, a gente voltou e gravou cenas do final. Então, eu, em outubro do ano passado... Outubro do ano passado? Não. Eu... É... Não. Eu, em março, abril desse ano... Agora, você voltou pra lá. Eu tava gravando cenas que foram a hora em outubro. Eu gravei em abril cenas que foram a hora em outubro. Caramba. E assim, às vezes, eu gravava a sequência de uma cena que eu tinha gravado em outubro, em abril. Eu gravava ali, em setembro. Quer dizer, você tem que ter a cabeça muito imaginativa, porque é tudo meio feito em cortes. É, eu tinha que lembrar, assim... Lembra daquela cena que a gente gravou quatro meses atrás? Aí você, caramba... Que era você saindo de dentro de uma... Saindo de uma porta? Hoje a gente vai gravar o lado de dentro da casa. Aí você... Cara, como é que eu saí? Aí você vai lá e tem o continuista, que é o cara que... Não, não só como você tá vestido, mas assim, a vibe. Se eu sair bravo, se eu sair feliz. Como é que foi essa cena que eu já lembro? Você não vê a sua cena? Pra saber o que você vai fazer depois? Tinha que ver, né? Não. Às vezes eles têm, às vezes eles têm, às vezes o diretor separa, às vezes ele te mostra... Às vezes você pega lá no texto, aí você pega lá... Lembra qual que era? Era a cena 23 do capítulo 172. Ah, era aquela cena e tal. Como é que foi que a gente gravou? Aí conversa com a atriz, conversa com o colega, conversa com o diretor... Caramba, isso é difícil. Aí você tenta lembrar do estado de espírito que você tava pra que a coisa linke, né? E nessa teve coisas que não deram certo, assim. Teve cenas que eu gravei depois no Rio de Janeiro, que eu tava, tipo assim, felizão. Uma cena que lá no Pantanal eu tava brabo. E foi pro ar assim, fica... Aí a galera lá no Twitter fala, vem cá, o que que aconteceu? Pô, ele tava brabo numa cena, entrou? Porque, cara, não dá pra acertar todas, né? Então, de vez em quando a gente derrapa, assim. E eu tive uma ou outra cena minha que eu olhei e falei, nossa, bicho. Não lembrava que eu tava vindo do lugar lá. Eu tinha que tá chateado, entrei felizão. No meio do caminho, foi o processo. Entre felizão no galpão. E aí, galera, beleza? Tudo bom e tal? Uma cena antes, você tava bravo, cuspido, marimbona. É porque você é um cara de paz. É. Então, de repente, você mudou logo, né? Você já esquece. Me lembrei agora que, acho que foi o Erson Capri, quando ele fez Paixão de Cristo, ele descobriu que tava com... Quer mais água? Ele descobriu que tava com câncer. porque ele foi fazer uns exames pra viajar. Como é que foi fazer a Paixão de Cristo? Aí você foi, porque você não falou disso, que você foi fazer... Foi fazer Jesus. Não foi isso? E como é que foi? Você falou que você leu os evangelhos. É. Aí eu li os evangelhos, aí eu comecei a rezar o terço, eu comecei a ir pra missa, eu comecei a me confessar. Comecei a fazer lá a catequese para adultos do padre Paulo Ricardo. E fui crescendo na fé. E aí, quando eu voltei, ou seja, eu gravei aquele período, vim pro Rio de Janeiro, que você vai lá em outubro, novembro, e você grava a publicidade do ano que vem. E aí é um filme. Você bota a roupa, você fala, pode falar alguns textos, você faz uma pequena encenação da Santa Ceia, você faz uma pequena encenação da Crucifixão... Você grava antes. Você grava antes. Ele faz um teaser. Um teaser, pra chamar o pessoal pra ir lá no ano seguinte. Só que aí já é tudo feito hoje em dia com uma super qualidade, equipe de cinema e tal. E depois você volta pra fazer. E é um espetáculo, cara, muito bom de fazer pra ator assim, porque é uma coisa louca, é um troço que dura uma hora e meia, eu acho, mais ou menos. Todas as suas falas você grava antes, no dia você dubla você mesmo, então é uma coisa que não acontece, né? Ou você faz teatro, que você tá falando na hora, você faz cinema, que você tá falando na hora, você nunca faz uma dublagem ao vivo. E não pode inventar palavra, porque sua boca tem que estar gesticulando com o que você falou, né? É, é assim, tudo bem, tem uma galera que tá lá atrás, que dá 10 mil pessoas, mas tem uma galera que tá na fila da frente ali, que conhece tudo e que tá vendo. E quando eu fui, cara, eu levei aquilo tão a sério assim, eu levei aquilo... Ah, é, porque tem um povo, um público que fica, né? Tem muita coisa curiosa pra falar pra vocês. Primeiro delas. Eu fui o primeiro ator que foi na missa, lá na cidade de Nova Jerusalém. O pessoal da cidade veio falar, olha... Jesus nunca veio aqui. Jesus nunca veio aqui na missa. Então, Jesus ator. E eu saí caminhando lá do lugar e fui sozinho, assim, pela rua, cheguei lá na missa e tal. O pessoal ficou muito feliz. Eu fui em algumas missas, inclusive a missa de Domingo de Ramos lá. Com o padre Paulo César, que é o padre lá de Brejo da Madre de Deus. Nome maravilhoso. Brejo da Madre de Deus. E aí, então, teve essa curiosidade aí. E... Cara, e aí... Que coisa, né? E outra coisa. E quando eu cheguei lá, eu já tava... Eu tinha decorado. Então, o pessoal que... Todo ano é a mesma equipe técnica que trabalha na peça, assim. Então, quando eu cheguei pra fazer, e nos ensaios, no primeiro ensaio, quando soltava o áudio, eu já sabia dublar. O pessoal da equipe veio falar, olha, cara, o pessoal não costuma levar isso aqui tão a sério não, viu, quanto você. Você é o primeiro cara que chegou aqui decorado, assim. Porque tem uma coisa também de chamar muito galã, cara. Gente que não... E eu já era cristão. Já tava convertido. Já tava vivendo aquilo. Eu sabia que aquilo não era um trabalho. Eu não tava encarando aquilo como um trabalho. Eu tava encarando aquilo ali como uma coisa maior, sabe? Eu tô aqui, realmente, pra descobrir, me descobrir católico. Mergulhar na paixão de Cristo, né? Fazer isso aqui em nome e em honra do Senhor. Tô aqui pra fazer isso pra essas pessoas que tão vindo ver. E eu quero que elas tenham a impressão de que elas tão vivenciando isso, sabe? Isso, eu fui lá fazer. Era... Tinha uma dimensão espiritual no que eu tava fazendo, sabe? Então, eu fui lá pra isso. Não era assim, ah, vou atuar e pronto. Não, você sabia que tinha algo a mais, né? E aí é o que eu tava comentando com vocês aqui mais cedo, né? De tudo que eu fiz da peça. Claro que muitas coisas ficaram comigo, né? Muitas coisas ficaram comigo pra sempre. Mas tinha uma hora lá que era um texto que fala logo em seguida a ceia. E que eu falava... Se o mundo vos odeia, saibais que primeiro do que a vós o mundo me odiou. E todas as noites, quando eu falava isso na peça, eu já católico, pensava assim. Se o mundo vos odeia, saibais que o mundo me odiou. Falei, caramba. Vai vir uma cruz aí, bicho. Vai vir um peso. Vai vir, sabe? Eu tô falando isso aqui. E se eu tô falando de verdade, eu vou ser cobrado uma hora por isso aqui. Vai vir a cruz, sabe? Vai vir. E é engraçado como muito rapidamente eu já comecei a sentir isso. Porque quando eu me converti, eu logo falei... Olha, gente. Quem me segue aqui nas redes sociais, vocês vão notar uma diferença de tom. Eu me converti. Eu encontrei a verdade. Eu creio. Eu não tenho medo e nem vergonha de dizer. Eu creio. E eu achei que eu ia ser abraçado. Que ia ser tipo... Uau, que legal. Pô, você veio pra religião do Brasil. Brasil, país católico. O maior país católico do mundo. Que bom. E não, cara. Vem um backlash, né? Vem um retorno esquisito, assim. Uma galera aqui... Não, peraí. Calma lá. Essa igreja... Ih, olha lá. Essa igreja antiga, ultrapassada. Vai cair nessa bad vibe aí. É, e tal. Mas... Começou. Mas sempre o amor que eu recebi dos católicos foi sempre muito maior do que qualquer outra coisa, assim. E a graça que vai nos fortalecendo pra trombar, topar de frente, como diz o Guimarães Rosa, né? Topar de frente com os outros restantes. Agora, você fez também com o Ítalo a... Alguma coisa do Guerrilha, não foi? Não foi. Você tá fazendo o... Porque ele tem agora alguns professores. É. E aí você é um deles. O Ítalo... O Guerrilha Way é muito sobre maturidade, né? Amadurecimento. Amadurecer as pessoas. A gente tá num mundo, numa época que realmente... O mundo tá infantilizado, né? A gente... Eu acho que... A vida nunca foi tão fácil quanto é hoje em dia, cara. É, né? E isso tem um preço ruim junto com o preço bom, que é... Nunca tivemos tanto remédio, nunca tivemos tanta comida tão abundante, tão barata. Não, mas Juliano, a comida não tá barata. Gente, eu sei que não tá barata, mas pensa na sua avó. Sabe? Meu avô... É muito mais difícil. É assim, irmão. Agora é batata, irmão. A granel lá no... É, agora é batata. Essa semana deu pra eu comprar um sacão de 30 quilos de batata. É batata até acabar batata. Tem batata e bacalhau. Uma manta de bacalhau e um monte de batata. Era o que o português tinha pra passar duas semanas. Daqui a duas semanas a gente viu o que que é. Comprou uma manta de charque. Agora é charque e batata de novo. Entendeu? E a gente não. A gente tem 20 calça jeans. A gente tem 40 sapatos. A gente pede um não sei o quezinho. Vem um carro. Você não precisa mais nem dirigir. Essa geração não quer mais saber nem de dirigir. Porque tudo vem o Uber. Não precisa fritar um ovo porque chegou um iFood. Entendeu? Então... Vem uma facilidade que... Tá infantilizando a gente, né, cara? E eu acho que o trabalho do Ítalo é todo sobre maturidade. Então eu fui falar, tentar fazer um gancho entre a profissão de ator, entre a carreira de ator e algumas dicas sobre cultura e sobre amadurecimento. Sobre, sabe, o que que eu posso dar de insight pra vocês aí que estão vivendo. Que pode daqui a pouco, no meu exemplo da minha carreira de ator, o que que eu fiz pra ir nessa caminhada, caminhando sempre em frente. O que que eu posso trazer pra vocês de incentivo, de vamos lá, entendeu? E aí falei muito sobre ler bastante, que é importante pro ator, é fundamental. Ator que não lê, não tem. Não tem. Se tem, não vai ser tão legal. Todos leem? Cara, eu acho que todos leem, mas claro que... Uns leem mais. Uns leem mais, outros leem menos, entendeu? E tem uma coisa de ler o quê? Você lê literatura contemporânea? As coisas que estão fazendo sucesso agora? Ou você vai lá de vez em quando no Don Quixote? Você vai lá na Divina Comédia? Como que você forma o seu imaginário? Você tem um imaginário rico? Eu acho que me ajudou muito na minha carreira ter um imaginário rico. Ter crescido... Viu? Seu pai te ajudou. Lendo histórias, contando histórias. Ele indicou e contou as histórias pra fazer a base. Exatamente. As histórias que meu pai me contou e as histórias que eu li me ajudam. Porque daqui a pouco eu vou fazer um personagem lá no meio do Pantanal. E eu não preciso me inspirar só nos peões da Fazenda que eu conheci. Porque daqui a pouco tem um personagem do Charles Dickens, na Inglaterra, 1830, que eu falo, cara, esse personagem aqui que eu tô fazendo agora tem a ver com aquele cara lá que tava no David Copperfield, sabe? Ou daqui a pouco tem um Guimarães Rosa. E aí... Você vai construindo, né? Pega um pouco daqui, outro daqui, a característica daquele com o que você viu, que te tocou e vai construindo, não é isso? É, e assim, pro ator, claro, isso é matéria-prima pro trabalho. Agora, pras pessoas, o que que a literatura tem pra pessoa, pra qualquer pessoa? Nós temos um número X de situações que a gente vai ser colocado na vida, onde a gente vai ter que fazer decisões éticas. Mas é o número da sua vida, entendeu? Você vai... Você tem aquele... Ó, você teve uma filha doente, você vai precisar agir. Olha, você teve a oportunidade de roubar ou não roubar. Aquilo aconteceu com você. Então, você tem ali as situações da sua vida. Elas são limitadas. Agora, com a grande literatura, você expande isso infinitamente. Porque você, sem precisar ter vivido aquele drama, você tem lá o Don Quixote, você tem a Divina Comédia, você tem o Grande Sertão Veredas, você tem o Machado de Assis, você tem Dostoiévski, você tem Tolstói, você tem Tchekov, você tem as peças de Shakespeare, você tem um arsenal de grandes autores, gênios, que escreveram peças que atravessaram os séculos. Só que essas peças, esses livros, elas tratam de quê? De personagens muito bem criados, atravessando situações morais onde eles têm que tomar uma decisão ou outra. Isso vai enriquecer você na hora de você tomar as suas decisões. Sabe? Um dia você pode estar no meio de uma encruzilhada e você vai falar, cara, não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque eu li uma vez aquele livro do Dostoiévski lá e o cara se arrependeu margamente para o resto da vida dele. Então, eu acho que a literatura enriquece o nosso arcabouço moral. Sabe? Você melhora eticamente por conhecer vários... E você trata disso no curso? E eu trato muito disso no curso. E tem também a Livraria Casaré? Tem a Livraria Casaré. Como é que a pessoa faz para comprar os livros? Como é que é isso? Livraria Casaré, tudo junto, ponto com, ponto BR. É uma livraria que tem esse foco no que eu e a Letícia gostamos, que é literatura clássica. Então, livros que atravessaram séculos, livros dos melhores autores. Porque o mundo tem uma conversa que já dura milênios. Verdade. Que é a grande conversa. E se você não lê os clássicos, você está fora da grande conversa. Você está conversando só com o que o cara que nasceu ontem está falando, entendeu? Com o autor contemporâneo. Tem autores contemporâneos que participam da grande conversa. Agora, tem outros que não. Que é o cara que está inventando a roda. Que é o cara da banana com a silver tape, entendeu? Agora, tem o cara que leu a Elida, a Odisseia, a Divina Comédia. Entendeu? Então, esse autor está participando desse grande diálogo. Então, os livros da Livraria Casaré, a parte de literatura, é muito focada em clássicos da literatura. Mas lá tem muita filosofia, política, economia, não a economia técnica, né? Mas visões econômicas, história. Tem muito livro cristão, muito livro católico, muito livro para casal, a família católica, o matrimônio católico. Homeschooling, pais católicos educando em casa. Então, tem... E tem para as crianças? E tem. Para os adolescentes, tem também? Tem do seu pai? Tem que botar do seu pai. Cara, acho que do meu pai ainda não. Tem que botar do seu pai, o Lourenço Casaré. Em breve, em breve, em breve. Em breve, vamos lá. O meu pai, eu acho que ainda não tem mais o que vai acontecer. Lá dentro da Livraria Casaré, a gente tem a editora Pelicano. Que é uma editora de livros infantis. Então, muitos clássicos infantis. Tem lá um Pinóquio maravilhoso, com ilustrações lindíssimas. E que eu escrevi a apresentação desse livro. E agora, pela Pelicano, existe o projeto de, em algum momento do ano que vem, a gente vai lançar um livro que eu escrevi junto com o meu pai. Ah, que legal. Um livro de criança. Eu, sem saber, disse que era em breve. Ah, viu? Já estava anunciando. É um livro de poesia infantil, inspirado no Mário Quintana, e que está muito bacaninha. Você tem um livro, um livro, né, que é Pelas Janelas, que você escreveu, não é isso? São poesias? São poesias. São poesias. Eu estou com vontade de... Eu estou escrevendo, escrevi esse livro com o meu pai. Mas tem um outro projeto lá. Como é que chama esse livro com o seu pai? Já tem título? Eu não sei como... Eu acho que vai chamar A Bruxa Picuxa. Que é uma bruxa que o Mário Quintana sempre falava dela, assim. Em vários poemas do Quintana, ele fala da Bruxa Picuxa. E a gente pegou e escreveu o livro da Bruxa Picuxa. Só que aí, cara, aquilo foi crescendo, crescendo. Virou uma história linda. Muito bacana, assim. E eu acho que sai em algum momento do ano que vem. É legal você escrever com o seu pai. É, foi muito bacana isso. Foi muito bacana. E quando é que você conseguiu fazer isso? Foi por agora, não? Ah, nos últimos... Ao longo dos últimos dois anos, assim... Entre uma coisa e outra, ele mexia no texto e mandava uma nova versão. Aí eu pegava, completava mais um pouco. Ele está em Brasília, né? Então você fazia isso mandando e-mail para o outro. Versão 1.1, 1.2, 2.3, 3.0, 3.5. Mas isso é legal, né? Faz uma conexão ali com o seu pai. É uma coisa bacana. E tem também agora... Espera aí que você é tanta coisa. Faz cerâmica, escreve livros, escreve livros para o pai. Tem a Livraria Casarré. Tem também uma peregrinação que você está fazendo. É, é. Isso é legal você falar também. Se Deus quiser, a gente vai embarcar agora dia 23 de janeiro, vai ser Israel e Itália. Tinha Portugal antes no trajeto, no roteiro. Mas por conta de passagens dentro da Europa, que subiu muito a procura por turismo lá, a gente não conseguiu fazer o trecho para fazer Portugal. Então a gente vai concentrar mais em Roma e Israel. De Roma tem Cássia, de Roma tem Pisa. Tem até um dia que eles sugerem, se as pessoas quiserem pegar um trem e ir para Veneza. Senão, eu acho que eu não vou ficar mais com os meninos, tentar ir para umas igrejas mais lá do B de Roma, menos do circuito turístico. Ainda tem que fazer essa pesquisa, até conto com os amigos aí, de boas indicações. Tem a escada, né? A escada, aquela escada. Mas eu não deixaria o dia Santa Maria Maior. Santa Maria Maior. Mas deve estar no percurso. A casinha de Loreto está lá, não. É Loreto, né? Deve ser essa outra cidade, né? É, mas tem muita coisa nela. Então a partir de 23 de janeiro a gente vai. A ideia era eu e a Letícia se desse, eu e a Letícia os mais velhos. Aí não vai dar para a Letícia. Então deve ir o Vicente e o Inácio. E aí acaba que se tornou... É porque ele já ajuda. Sem eu pensar, se tornou aquela viagem de... Aquela transição ritual de transição dos meninos. Dos meninos. Então vai para longe da mãe, fica só com o pai. E vão para outro país, vão cruzar o oceano pela primeira vez. E vai ser essa viagem que eu tenho certeza é uma viagem que muda a nossa vida. Que é uma viagem com o objetivo, claro, de conhecer a Terra Santa. Passar em lugares onde Cristo pisou. Entendeu? Conhecer o lugar ali onde os primeiros cristãos começaram a ganhar corpo e força para sair de lá e evangelizar o mundo inteiro. São quantos dias? São 15 dias. 15 dias. Duas semanas, 14 dias. Muito bom, muito bom. E eu sou testemunha que você procura... Além da catequese que os meninos fazem, você dá muita catequese em casa para eles. Você procura ali... Enfim, mostrar. Você está sempre estudando com eles, não é isso? E são mais gracinhos os meninos. Obrigado. São educados. Gente, sério. São educados. São só bonitos, não. São educados. São mesmo. Outro dia, a Maria Antônia achou um papel que o Inácio fez. Gente, com o Inácio. Ele escreveu, assim, o dia que eles dormiram lá em casa, ele fez um papel. Agradeço. Algo assim, tipo, a hospedagem. Foi muito bom, foi não sei o que. Todo bonitinho, fez um desenho. Muito fofo, assim, partiu dele, do nada. Ele estava com... Ele está com 10, 8. Ele devia ter 8. 8 anos. Ele pegar um papel, ele escrever e botar, fazer um desenho e entregar. E o Vicente ficou sentado. Aí, eu estou olhando assim, eu falei, Vicente, você não quer comer mais? Quero. E fazia assim. Aí, eu falei, Vicente, fala para ti aqui. Ele não... Eu estou entendendo. Você não quer comer? Ele... Aí, ele olhou para mim e falou, não, meu pai disse, tem que comer tudo. Tinho. Ah, é? Ele estava não querendo mais? Não, mas ele não mostrou. Ah, tá. É porque o Vicente, é difícil ele parar de comer. Ele não demonstrou que ele não queria mais. Porque ele queria obedecer o que o pai falou para ele. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que ele estava se empurrando a comida. Eu falei, olha só. A tia que encheu o prato. Aí, eu falei assim, Vicente, está tranquilo. Olha só. Eu já entendi. Seu pai não quer, mas a tia que encheu botou muito. Fica tranquilo. Não tem problema. Aí, ele ficou me olhando, ele é? Eu falei, tadinho. Mas, a preocupação dele. É. Né? Ele ficou preocupado. É, eu lembro que quando eles foram lá, a Letícia brifou muito. Tadinho, gente. Tipo, a galera. Coitados, meninas. Manda na linha. Mas, coitados. Eles foram educadésimo. Gente, sério. O papel com o desenho dele, agradecendo a hospedagem. É, mas isso não... Um fofo. Ninguém mandou ele fazer. Mandou fazer. Você escreve, pô. Precisa ver que é dele. Você vê que são meninos com coração... Têm uns corações bons, que são meninos educados. São uma gracinha. É muito boa essa aventura de educar e de cuidar. Preparar seres humaninhos pra vida, né? E não é fácil, não, né? Porque, vocês sabem também, vocês são pais de três, né? Não é fácil formar um ser humano, né, cara? Ensinar tudo que a gente tem que ensinar. Porque o ser humano não é um bichinho de estimação, né? Que tem que aprender a comer aqui, faz cocô ali e não rói o pé do sofá, né? Tem que ensinar a ser gentil, ensinar a ser generoso, ensinar a falar a verdade, a ser sincero, a respeitar todo mundo. É muita coisa, né? Ser um verdadeiro cristão, uma pessoa boa, de caráter, caridosa. Ser piedoso, ser, sabe, participar da missa direito. Eu cobro bastante deles isso da missa, assim. Eu não quero também botar muito peso, tirar a alegria deles de estar na missa, assim. Mas eu vejo que, de vez em quando, estão meio desconcentrados, assim. E foi esse final de semana, não, foi no anterior, que a gente veio na missa de domingo aqui. Acho que é das cinco e meia da tarde. Aí, quando eu parei o carro ali no estacionamento, eu falei, vi, Inácio, olha só. Uma hora e meia, uma hora que a gente vai dedicar pra Deus essa semana, galera. Então, vamos participar da missa dessa vez. Vocês não são mais criancinhas que só ficam na missa, assim. Então, vamos responder junto com a assembleia. Na hora que o pessoal falar, falem também. Na hora que cantar, vamos cantar também. Vicente, você tem uma voz linda. Deus te deu uma voz tão linda, um talento pra cantar. Vamos cantar, sabe, na hora de ajoelhar. Não se derrama no chão todo, porque Vicente, quando ele ajoelha, pra ele, é a hora que ele descansa. Ajoelhar e tal, compenetrado, tá bom? Vamos, vamos, não quero que seja uma coisa chata, sabe? Mas, assim, tipo, sempre também chamando, ó, vamos viver isso aqui. É de verdade, tá acontecendo. É Deus que tá ali vivo. Isso é importante, porque a gente vai falando, vai falando, vai falando. Isso vai, né, vai caindo no coração das crianças. Isso vai, tá libertado. Eu não tive uma família católica, mas 20 anos depois, um dia, tudo aquilo que eu tinha vivido e aprendido no colégio, voltou. Sabe? Que coisa, né? Foi uma semente plantada. Eu posso ser feliz de novo, cara. Eu posso ser feliz de novo. Eu era feliz. Posso ser feliz. Deus tem o perdão pra mim, cara. Até pra mim, Deus tem o perdão. E isso perante os seus pares, as pessoas falam alguma coisa, assim, os outros atores, atrizes, ou não? Eles respeitam o seu momento? Porque, assim, no intervalo, acho que eu rezava o terço, não era das gravações. É, mas eu vou num cantinho lá, não rezo na frente de ninguém. É, não fico lá, ave maria, com o terço passando assim, claro, né? Às vezes tem uma salinha ali, um cantinho do camarim e tal. Lá no Pantanal tinha uma capela em alguns dias que a gente foi gravar na Fazenda Rio Bonito. Nossa, esqueci o nome agora. A Fazenda Tradicional, onde gravou a primeira novela Pantanal. Fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro. Tem uma capela linda lá. Aí eu entrava lá, às vezes estava cheio de coisa da cenografia, assim, eu ficava meio bravo. Pô, encher a capela de coisa, assim, mas eu pegava um cantinho e rezava lá. Mas não, assim, em alguns momentos, por exemplo, lá no Pantanal, que tinha mais essa convivência. Aqui volta todo mundo, cada um volta pra sua casa, a gente conversa um pouco quando tá lá na Globo. Mas lá no Pantanal a gente convivia na Fazenda e tal. Então, às vezes conversa um pouco ali sobre visões de mundo, todo mundo se respeita, todo mundo sabe que eu sou católico e tal. Mas não é toda hora que conversa sobre isso. Eu lembro que teve uma madrugada lá, assim, a gente voltando pro quarto, tinha um rapaz mais novo que dormia no meu quarto. E ele me veio me perguntar, ele falou, mas como que é essa coisa da imagem e semelhança de Deus, assim, é a aparência e tal? Eu falei, não, cara, não é a aparência, bicho, é que você tem inteligência e vontade. A imagem e semelhança de Deus é que você é pessoa, e Deus é pessoa, e ele te fez livre. Você tem inteligência e você tem vontade, é isso, sabe? Não é o que o olho, nariz e boca, não é uma barba comprida, não é isso. E ele falou, pá, interessante. E outra noite, que eu lembro do pessoal, me perguntaram, mas como é que essa coisa do padre perdoar? Eu falei, o padre não perdoa, não, irmão. O que perdoa é Deus, é Cristo. O padre tá ali falando porque ele tem o poder de falar em nome de Jesus. E tem o poder de te dar esse perdão em nome de Jesus. Quem tá te perdoando é Jesus, bicho. Ah, interessante. Então, de vez em quando... Surgiu o assunto, uma pergunta aqui, outra ali. Como é que funciona? Ah, funciona assim. Então, como é que essa coisa de Deus é um e três? Aí, de vez em quando, a gente conversava um pouco sobre isso. Mas não é toda hora. E sempre com muito respeito, assim, pelas diferenças. Tem gente que não quer saber também, tudo certo, entendeu? Mas você já reparou quando você tem... Não sei se você já foi, assim, num local que tava todo mundo rezando. Você tem muita renovação carismática. A melhor coisa que você tem pra... As pessoas ficarem quietas é se você se concentra rezando. Quando você começa a se concentrar rezando, alguém do lado olha e fala... Hum, tá rezando, deixa eu rezar também. Isso vai meio que contaminando, contagiando o outro. Então, às vezes, a gente nem imagina. Mas pode ser que o fato de você pegar um terço e ficar no seu canto, entrar na capela... Tem sempre alguém que observa a gente. Tem sempre, às vezes, aquilo bate no coração da pessoa e fala... Caramba, olha... Até você passou o momento que a Letícia foi ter neném e tudo aquilo que a Maria Guilhermina tava hospitalizada e você lá gravando. Aí a pessoa via você recolhido rezando. Depois você indo lá fazendo seu papel com afinco... Isso acaba sendo exemplo pras outras pessoas, né? E como é que ele consegue? Como é que você falou? Como é que ele consegue? Como é que ele tem força pra estar aqui, pra dar a volta por cima? E a pessoa olha... Hum, tem algo diferente ali. Uma coisa bacana que aconteceu lá foi o seguinte também. Eu, quando cheguei lá... Uma primeira vez no ano passado ainda, final do ano passado... Tinha um moço, um homem que trabalhava lá na fazenda. Ele era como se fosse um mordomo. Ele ajudava a colocar a mesa, trazer as comidas. Se você precisava de alguma coisa, você pedia pra ele, que é o Jefferson. Casado com a Daisy. Então, era o seu Jefferson e a dona Daisy. Que trabalhavam lá. Como se fosse o caseiro... É, mas era mais do que isso. Porque, assim, é uma fazenda gigante. Então, não é bem o caseiro, porque ele não fazia nada de exterior. Fora. Era só dentro da casa. Era dentro da casa. E, assim, um monte de ator pra cuidar, botar a mesa, mesa do café, mesa do almoço e tal, o lanche e tal. E o Jefferson, maravilhoso, assim, um cavaleiro. E, na primeira noite que eu cheguei lá, eu falei... Amigo, tem alguma igreja aqui perto? Tem missa? Tem como? Ele falou, rapaz, não tem. Porque lá é muito longe mesmo, assim. Lá é... De carro, dependendo. Se tiver bom o terreno, é 4, 5 horas de Aquidauana. Sabe? Aquidauana já não é Campo Grande. Já é... Paixão, hein? Depois de Campo Grande. Então, ele falou, rapaz, não tem. Eu falei, tá, tá bom. Tá legal. Aí, a gente tava caminhando. Tava escuro já de noite, assim, dando uma volta por fora da casa pra entrar. Beiradeando. Tava beiradeando. Aí, a gente beiradeou, assim, virou a esquina e falou, por quê? Aí, eu falei, não, cara, porque eu sou católico e domingo é dia de missa, né, cara? Não tem como. Domingo, eu preciso ir da missa. Aí, ele falou, rapaz, na hora que você falou agora, aí, deu um calor no meu coração, assim, porque eu também, eu sou cristão. Ele é evangélico, né? Então, eu falei, não, mas eu vou dar um jeito aí. Eu pego o computador e boto na internet. A gente assiste uma missa aí pela internet. Vou assistir pela internet. Rapaz, então, se eu for assistir, você me chama? Eu quero ver também. Aí, eu falei, tá bom. Beleza. Aí, quando chegou o domingo, eu peguei o computador, fui pra cozinha. E o pessoal tá preparando o café da manhã, 6 da manhã. E aí, eu peguei a missa do padre Paulo Ricardo, que é de lá, é no mesmo horário, né? Inclusive, assim, tava no mesmo fuso horário. Aí, comecei a assistir, gostou muito da missa do padre Paulo Ricardo. E todas as leituras, ele pegou a Bíblia dele, que ficava em cima de uma cristaleira, assim, pegou a Bíblia dele e anotou todas as leituras do dia, prestou atenção na homilia. Cara, e depois foi consultar lá. E a Bíblia dele toda estudada, assim, toda cheia, marcada, papel sublinhado de lápis, escrita do lado, assim, você vê que a Bíblia... Estudada, né? Estudou. Estudada, estudada, sim. Legal, né? Uma experiência boa lá do Pantanal. Esse amigo que eu deixei lá, o Jefferson. O Jefferson. O Jefferson e a Dey. Mas deve ser duro morar a 4 horas de uma igreja. Eles não moram sempre lá, eles moram em Campo Grande. Quando tem essas coisas, eventos, assim, o pessoal da fazenda chama pra lá, porque já são de confiança, já conhecem tudo. Eles vão pra lá, mas eles são de Campo Grande. Mas lá, mas tem gente que mora lá, né? Os peões da fazenda moram lá, e aí, realmente, é uma vida difícil. Tiveram peões que participaram, não tiveram, na novela ou não? É, eles apareciam de vez em quando, porque tudo que a gente gravava lá no Pantanal, eles não puderam ir pro Rio de Janeiro. Minha filha, não tem figurante lá, não. Tinha que achar o pessoal da vila, né? É, exatamente, exatamente. Não, gente, chega aí. Na verdade, não trouxeram o figurante daqui do Rio de Janeiro. Tu já tá caracterizado, chega aí, vem pra cá. Não, e era isso mesmo, né? Mas acabava que o pessoal da novela botava uma roupa mais da novela, né? Porque, às vezes, tem cores X e tal, então eles vestiam roupas da novela. Claro, usavam coisas deles também, assim, daqui a pouco usavam a chaparreira, o próprio chapéu. E a gente aprendeu muito com eles, né? Os peões foram todos muito gentis, porque a gente aprendeu muito. Ali, da Lida, cavalo, boi, aprendemos muito com eles. Colamos muito neles ali, a gente precisava. Cavalo lá, o que é que é? Mangalarga? Não, é um cavalo pantaneiro, chama cavalo pantaneiro. Cavalo bem mais duro de andar que o Mangalarga. Os cavalos lá não são marchadores, mas é um cavalo acostumado com a região, né? É um cavalo tipo crioulo. Mas não é o crioulo. Eu não sei, que eu também não entendo muito de cavalo, mas não é o cavalo crioulo gaúcho. E não é o Mangalarga, o Quarto de Milha, nada. É cavalo pantaneiro, é uma raça de lá. É, esse eu nunca montei. Eu só montei cavalo de salto. Então, não... Você ainda vai? Não, não faço. Infelizmente, não. Mas tem pouco tempo, aí se botar um cavalo pra saltar, ele vai querer... Em breve eu quero voltar a montar. Avisa, porque eu levei um dia os meninos no Aras aqui no Rio, lá nas Vargens, e eu quero levar os meninos lá de novo, assim. Ah, ele é doido, ele tá doido pra voltar. Eu tô doido pra voltar a montar. Aliás, é Laurinha também, que é muito boa. Eu preciso montar. Faz bem a minha alma. É. É muito bom. É demais. É muito bom. Eu demorei. Aqui no começo da novela eu fiz um pouco de aula. Aí, quando a gente gravava por aqui, os cavalos sempre muito estressados. Cavalo de gravação sofre muito, né? Às vezes o cavalo desloca no mesmo dia, fica 5h30 amarrado, esperando a hora de filmar. Então, os cavalos aqui no Rio, muito mais ansiosos e difíceis de lidar do que os cavalos lá do Pantanal. Agora, quando a gente ficou no Pantanal, com os cavalos de lá, e às vezes de passar 6h em cima do lombo do cavalo, 4h, assim, gravando de manhã e de tarde, aí eu gostei. Pegou gosto, né? Aí eu gostei. Aí era gostoso, cara. Passar o dia todo, ir tangendo boi pra lá, tangendo boi pra cá, e dar uns piques. Os cavalos, tocou tudo o coração desse cavalos e tudo. Ali, eu gostei. Demorei um pouco pra me soltar, mas... O tipo de cela é um pouquinho diferente. É. A de lá deve sustentar mais. É. Acho que é tudo, os tribo, tudo, né? Ela é mais alta atrás. Não, mas não é só por isso. Ela tem uma... Tipo, uma borboleta em cima. Os tribo também é diferente, né? Os tribo é completamente diferente. Então, assim, é outra história. É, porque é outra função, é outra finalidade. É, é outra finalidade. O jeito de pegar rédea também, ele vai pegar com uma mão só. É, uma mão só. Assim, batendo pro lado, pro outro. Aqui, você vai pegar com os quatro dedos. É diferente um pouco. É. É porque ele tá fazendo pião mesmo, tinha que ser um... É cavalo do mesmo jeito. É, muito gostoso. Agora, você vê o que é um cavalo quando você tá montado nele. Ele não sabe a força que tem. É, se ele soubesse, você não mandava nele nunca. Você não mandava nele nunca. É, porque o bicho já é alto. Você vai lá pra cima, e... É, é uma... Ação de confiança ali, né, cara, de você estar calmo. Eu demorei. Eu fui pegando dicas aos poucos, né. Uma dica boa que um amigo... Que outro café, Juliano? Eu sei. Uma dica boa que um amigo me deu, porque na novela tinha o Guito. O Guito é um cara de Minas que ele é... Formado em agronomia, e ele é um cara do campo mesmo, assim. Então, conhece, faz longas, cavalgadas, cavalgadas de dias lá em Minas Gerais e tal. Mas sempre é o passo. Sempre passo, é. E aí... Mas é um cara que convida de fazenda, entendeu? Agrônomo. Entendeu? Entende de plantação, entende de pecuária, entende de tudo. E aí o Guito, um dia, ele me deu uma dica boa. Como é que o nego não me deu dica antes? Ele falou assim, cara, você não precisa... Vai frear o cavalo, você não precisa puxar até ele. Você mostra pra ele o que você quer e ele já vai entender. Porque a recompensa que você dá pra ele parar é o que você já aliviou. Cara, e aí aquilo, pô, aquilo mudou a relação minha com o cavalo. Eu indicava a curvinha, eu ficava assim, até ele terminar de virar, eu tava lá. Ele falou, mostrou, já foi, cara. Ou mostrou, foi. Deu uma puxadinha que ele já entendeu. Sabe? Às vezes é só intenção com o corpo, assim. Às vezes você quer que o cavalo antes só um pouquinho, só joga um pouquinho do peso pra frente, o cavalo já... Você passa um pouquinho pra trás e ele já para, assim, às vezes, sabe? Suavemente, né? É, é um animal gigante, forte, ao mesmo tempo delicadíssimo, né? É, é delicado mesmo. E outra coisa, o cavalo, quando você monta, ele sente o seu batimento cardíaco. Então, assim, se você tá nervoso, ele já sabe que você tá nervoso. Fica tranquilo que você não precisa nem avisar, ele já sabe. Então, assim, é muito bom. Eu montava às seis horas, seis e pouca da manhã, né? É uma maravilha. Voltava feliz da vida. Ah, feliz da vida, né? Agora, já pensou se você tivesse medo de... Porque tem gente que tem medos na vida. Se você tivesse medo de montar e você tivesse que fazer cena em cima de um cavalo, aí é complicado, né? É difícil, né? Mas, assim, teve jeito. Com certeza já teve algum ator que morreu de medo e que teve o que fazer. É, que teve o avô subiu. Mas a gente teve aqui um pouco de aula antes pra se acostumar. Eu não tinha medo de subir com medo. Mas eu falava assim, esse bicho é grande, esse bicho pode me derrubar e eu posso me machucar, entendeu? No começo eu ficava mais receoso. Depois lá no pantalhão eu me soltei. Não, dava uns tiros compridos assim. Ah, galopava? Pô, feliz, sorrindo. Ê, beleza. Coisa boa, sentia aquela velocidade em cima daquele bicho poçante, cara. Cara, mas o que prende você no cavalo é a perna. É. É a lateral da perna. Ali é que prende você no cavalo. E, por exemplo, esses dias que você fica muitas horas em cima do cavalo, como a gente ficou lá algumas vezes, você descobre como que você solta o peso também. Porque assim, uma parte do peso tá no pé, uma parte do peso tá na coxa, uma parte do peso tá no quadril, no isque ali, né? Na bunda minha, onde você tá sentado. Não, não, não. Entendeu? Como que você fica com... Não, não, não botei açúcar. Como que você, sabe, o tanto que você deixa o movimento ir embora também, no ombro, sabe? Porque se você ficar duro ali no fim do dia, você não mexe, cara. Tá com os rins doendo, os quartos todos doendo. Então demora um pouco a se soltar e a gostar de ficar lá, né, cara? E eu... Ah, pegou gosto. Dessa vez peguei. Não, o pior é que você pega esse gosto e esse gosto não sai mais. Ele pegou gosto aí. Agora é? Muito bom. Vamos ver. O papel de pião. Todo mundo tem o... Todo homem tem o sonho de morar no campo e ser autossuficiente, né? Eu tô com esse bichinho assim, e fico, vai, meu Deus, será que eu consigo morar no campo? Olha, já tem um tempo atrás que você me disse... Você, Letícia, você disse pra mim, eu não esqueci isso. Que você gostava de ver aqueles caras lá no Alasca, que fazia a própria casa, que não sei o quê, que você achava aquilo o maior barato. Aí eu fiquei olhando e falei, ih, Juliano, já tá com umas ideias assim, ela vai construir a própria casa. Mas no Alasca não dá, né? Não dá, não dá. Não, não precisa ir pra Alasca. A Letícia já não quer ir nem pro Rio Grande do Sul, que ela já acha frio demais, né? Sim, mas assim, você já tá com ideias de ir lá pro campo, no Alasca, vamos fazer as cercas, vamos construir tudo. Agora também a gente, Deus sabe onde ele bota a gente, né? Agora ele deu pra gente uma menininha que vai precisar ter um hospital perto. Sim. Sim, toda uma assistência, fisioterapeuta. Tudo é agora pela Maria Guilherme. É, agora você vai ter que ficar por aqui mesmo. Mas eu lembrei de uma coisa, só pra gente encerrar o assunto cavalo. No livro As Viagens de Gulliver, tem uma parte muito bacana que o Gulliver, ele vai pra terra dos gigantes, ele vai pra terra dos anõezinhos, ele vai pras ilhas flutuantes, ele vai pro Japão, se não me engano, vai pra um monte de lugar. Todo lugar que ele chega, ele encontra a humanidade, mesmo que seja a humanidade minúscula ou a humanidade gigantesca, é sempre humanidade. E onde ele encontra a humanidade, tem mentira, tem trapaça, tem inveja, sabe? Tem um puxando o tapete do outro, tem todo tipo de desgraça que o ser humano faz. O último lugar que ele vai é o país dos Hunens, que é uma palavra difícil de pronunciar, que é cheia de consoante. E os Hunens é o som do cavalo. Então, no país, os Hunens, os Hunens são cheirosos, são limpos, são assiados, são verdadeiros, são cavalheiros, são honestos, são os cavalos. E aí, ele tem que explicar pro cavalo que é uma mentira. Porque os cavalos não tinham no vocabulário deles a palavra mentira. Eles são sinceros, tudo que eles sentem, eles... E é verdade. É verdade, né? E aí, quando ele tenta explicar pro cavalo que é uma mentira, o cavalo fala, ah, é a coisa que não é. Então, a expressão do cavalo pra mentira é, a coisa que não é. Então, toda vez que o Gulliver vai dizer uma mentira, ele fala, não, mas eu tô contando aqui uma mentira. O fulano contou uma mentira, o cavalo fala, ah, a coisa que não é. Tá, entendi. Tá vendo a importância da leitura? Lá no Pantanal, os cavalos dormem soltos ou dormem na baia? Não, dormem... Não, às vezes dormem num cercado, não solto no campo. Mas nem sempre na cobertura. Mas também não em baia, né? Não, não em baia. Não em baia. Eu acho que deve ter fazenda lá que tem baia, mas às vezes fazenda que a gente já curral. Não, ele tem um redondel. E esse redondel, ele tem uma casinha que, pra hora da chuva, muito forte, ele fica ali de baixo. Mas porque senão seria uma experiência muito boa dormir numa baia. Isso é duro. Eu acabei de começar a assistir uma série que é o Yellowstone, que tá na Paramount. E eu acabei de ver uma cena que o Kevin Costner ganha um cavalo que é um Mustang selvagem, que um filho dele pega no campo, que tá dando trabalho pros outros cavalos de alguma fazenda lá da volta. O filho consegue pegar esse Mustang, dá pro pai. E o cavalo tá meio ainda, não tá completamente domesticado, mas ele já virou o cavalo. E ele dorme na baia com o cavalo. É muito bom. E aí, Bernardo, até que viu o Yellowstone. Eu nunca dormi na baia, mas eu tenho uma foto de um picadeiro, que na parte de cima do picadeiro é o quarto do cara com vidro. Então, o cara dorme no picadeiro olhando o cavalo. E a gente conhece um sujeito que ele construiu também um Aras. E aí, você tem as baias. E em cima das baias, ele fez a casa. Então, no piso da casa, você vê as baias. Isso incomoda um pouco o cavalo. Com certeza. Porque o cara tá andando em cima, ouvindo televisão, não sei o que e tal. Isso incomoda. Eu acho que incomoda um pouco. Mas, assim, você ter um cavalo em que você chega, ele tá deitado. E você entra, ele não levanta pra te machucar. Ou você senta ali do lado dele. Cara, isso é... Beleva, bom. Não, e esse meu amigo, inclusive o Guito, ele falava uma coisa muito interessante de pensar. Ele fala, é uma relação muito louca a do cavalo com o ser humano, porque é uma relação de presa e de predador. O ser humano é predador. E o cavalo é presa. E essas duas espécies arranjaram uma maneira de conviver, que é boa pros dois. Que é boa pros dois. E o cavalo gosta da companhia humana. E ele conhece você. Eu, quando montava ali, eu chegava, quando eu ia entrando com o meu carro, descia e começava a suviar, eu via o cavalo fazer assim com a orelha, cara. Muito bonitinho, né? Ele já sabia que eu tava por ali, cara. É, uma relação que fica bonita. E segunda-feira, que ninguém monta, porque é o dia do descanso, da folga, né, da hípica, eu ia pra lá pra poder botar o cavalo no cabrecho e tirar ele de dentro da baia. Então, andar com ele, né, e deixar ele... É um momento de recriação. Cara, mas assim... É, recriação era mais pra você do que pro cavalo. Se a turma soubesse o que é ter um cavalo, desculpa que eu diga... A relação com os animais, né? Mas ninguém ia fazer terapia. É. Numa boa. É um cavalo... É, tem ecoterapia, né? As pessoas aí que vão fazer terapia em cima dos cavalos. A gente vai ter que fazer um outro podcast pra falar só de cavalo. Só de cavalo. É, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você, quando termina de gravar a novela agora, você tá 100% em casa? Tô. E já tem projeto novo? Tem. Já tem, já vai entrar? Pode dizer o que que é? Surpresa? Não pode dizer? Eu acho melhor não dizer, porque ainda não tá, tipo... Não aconteceu. É, não aconteceu, sabe? Mas já tem... Eu pedi pra um diretor lá da Globo, que eu trabalhei com ele, me dei muito bem com ele. Fiquei sabendo que ele tem um projeto bacana. Eu falei, irmão, gostaria muito de fazer. E ele falou, beleza, vamos nessa. Então, já tá meio que acertado. Foi assim no Pantanal, não foi? Pro primeiro semestre do ano que vem. Você falou, eu queria fazer Pantanal, não foi? É, Pantanal eu liguei, mas aí eu liguei pra um... O Chico Ascioli, que é um cara que trabalha supervisionando elencos e talentos lá da Globo. E eu falei, Chico, tô sabendo que vai ter Pantanal e gostaria muito de fazer. Ele falou, seu nome tá aqui já. Foi olhar no computador, fica tranquilo. Você já tá reservado pra Pantanal. E aí, antes de Pantanal acabar, eu já tava ligando lá pra falar, olha, pessoal, eu tô aí, tô louco pra trabalhar. Se puder trabalhar em janeiro, já que é porque a novela acaba pro final de outubro. Novembro e dezembro tá mais que bom, né? A maioria das pessoas tem duas semanas de férias por ano, sabe? Eu falei, ó, tô louco pra trabalhar. Mas aí, como tem a questão da Guilhermina e tal, e já tem esse outro projeto que é pra dar um pouco mais de tempo, aí a própria Globo fala, ó, não, tá tranquilo, tá reservado aqui, daqui a pouco você vai lá e faz. E assim, queria aproveitar o espaço, que a gente tá tendo uma conversa falando de tantas coisas. Cara, o tanto de ajuda que eu e a Letícia recebemos da Rede Globo por conta da Guilhermina é uma coisa, assim, emocionante, sabe? Muito, 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 muito. Mas que tipo de ajuda? Desde ajuda logística de falar, hospital e coisas e tal, mas ajuda financeira séria, forte. Porque assim, a gente já gastou muito dinheiro com esse processo todo, mas se não fosse a Globo, a gente dava quebrado. Porque a Globo entrou e pagou parte da primeira cirurgia, parte da segunda cirurgia, parte da terceira cirurgia. Muitas coisas que o plano de saúde não cobria, a Globo falou, olha, o resto é com a gente. Muito bacana isso, né? O plano de saúde cobriu tanto, a gente vai pagar esse resto aqui, assim. E é uma coisa que a Globo sempre foi assim, sabe? Isso é uma coisa que é característica da Rede Globo. A Rede Globo sempre foi um lugar que preza muito pelas pessoas que estão lá dentro, sabe? Você não é só um número lá, as pessoas te conhecem. E não é só ator, não, sabe? Isso é com todo mundo que trabalha lá. Pois é legal. Tem uma assistência pra família, uma assistência pra pessoa. Legal você falar também, reconhecer, né? E agradecer a eles, porque realmente é... Eles foram muito gentis, até agora estão sendo... Você vê, terça-feira que vem, a Letícia tá lá em São Paulo, a gente tá começando a ver a possibilidade. Se Deus quiser, a Guilhermina vai melhorar do quadro que ela tá nos últimos dias aí e vai poder vir pro Rio de Janeiro. Terça-feira que vem eu tenho uma visita num hospital aqui do Rio de Janeiro com uma pessoa do hospital e uma pessoa da Rede Globo que tá fazendo essa ponte, que a gente vai lá conhecer a área de internação e tal. Quer dizer, eles estão te dando um suporte, continuam te dando esse suporte. Não é porque você não tá mais na novela que eles não estão te dando esse suporte, esse apoio. Não, eles estão com a gente o tempo todo. Que legal. E diretores, sabe, gente lá de cima, assim, me liga, me pergunta como é que tá a Guilhermina, manda foto, manda vídeo. Como é que ela tá? Tô rezando por ela. Então, assim, é importante falar isso, porque às vezes as pessoas têm uma noção da Globo de que é uma estrutura gigante, uma estrutura, sabe, um monstro devorador e não é, cara. É um lugar muito bom de trabalhar, um lugar que respeita os talentos que trabalham assim e que preza pra você ter o melhor que você precisa pra o seu trabalho ser bem feito, sabe. Então, assim, pô, eu já fiz cinema e já trabalhei em tudo que é lugar, assim. Mas, cara, a Rede Globo, ela dá tudo que um ator precisa pra chegar lá e se preocupar só com o trabalho dele, sabe, assim. Temos de acomodações, de espaço, de estudo, cenário, figurinha, maquiagem, tudo, tudo, tudo. Tem lá uma sala pra você descansar. Esse estúdio novo da Globo, que é o MG4, cara, é maravilhoso, assim. Eu gosto muito de trabalhar lá. Então, tem uma sala de descanso. Às vezes acontece de você vai ter, sei lá, vai gravar 20 cenas num dia. Você tá na 1, na 2, na 3, na 4, na 5, aí você depois só volta na 12. Então, você tem lá 7 cenas, 6 cenas onde você não tá. Você calcula ali, você fala, isso aqui vai dar 2 horas praticamente, até eu voltar. Aí tem uma sala lá de descanso. Muitas vezes eu vou lá, levo meu terço, sento ali no sofá, rezo meu terço. Eu também tenho, eu tô cursando filosofia, fazendo a faculdade online de filosofia. Eu ia lá, pegava, abria meus livros, ou então botava lá no celular ou no tablet, fone de ouvido. Fazia umas aulas entre uma cena e outra. Então, é um lugar, cara, realmente, assim, a Rede Globo é um lugar que eu... Sempre gostei de trabalhar e hoje em dia, depois de toda a ajuda que eles estão nos dando com a Maria Guilhermina, eu fiz questão de gravar uma mensagem pra eles e dizer, olha, gente, vocês contem comigo pro que vocês precisarem sempre. Eu gosto de trabalhar aí, eu gosto de fazer novela e eu tenho uma dívida de gratidão enorme com vocês, em meu nome e em nome da minha família. Então, assim, que vocês precisarem de mim, me peçam o que eu vou fazer. É, porque se fosse fácil fazer isso, as outras emissoras teriam a condição de fazer uma novela. E a gente vê que não tem, não conseguem fazer, porque não tem essa estrutura, não é? Porque é tanto do ator, mas assim... Mas o bacana é ver que além da técnica, né? Até o sujeito que faz cenário. Da técnica, da parte que... É, os caras são de ponta. Isso não tem o que dizer, né? A Rede Globo é de ponta. Primeiro mundo em termos de equipamento, em termos de... Pô, produzem coisas maravilhosas, assim, que é de qualidade, você vê que é qualidade. Mas também que legal ver esse outro lado, saber que tem um lado humano, que tem um lado que preocupa com o ser humano. Você não é um ator, um número que tá lá, produziu. Porque, ok, então tá, ajudou ali quando tava fazendo a novela, o cara ter tranquilidade, fazer bem o papel dele. Mas você não tava fazendo a novela, não tá fazendo agora, eles tão te ajudando. Então você vê que tem isso, isso é legal. Uma coisa muito bacana nos últimos muitos anos já, que eu tenho vivido lá, que assim, chamam de fazer uma reunião e perguntam assim, cara, como que você tá pensando sua carreira agora? Pra que lado você quer ir? O que que você quer? O que que você não fez ainda? O que que você quer fazer? Ah, isso é legal, hein? Quer fazer uma série? O que que você quer? Você quer fazer tal? E, entendeu? Então no meu caso eu falava assim, olha, cara, eu já fiz muitos tipos populares, assim, eu adoraria fazer um dia um advogado, um não sei o que, não sei o que. Mas aí veio o Pantanal e eu falei, cara, essa novela eu tenho que participar, faço qualquer coisa. Eu falei, eu faço boi, faço touro, faço cavalo, faço peão, eu faço qualquer coisa. Mas, então tem essa coisa de, eles planejam junto com você, assim, onde você pode render mais, sabe? Como que você vai estar feliz aqui trabalhando, sabe? Legal isso. É, muito legal. E também tem a indicação do prêmio agora que você teve, né? Agora vai concorrer ou já concorreu? Não, vamos concorrer, eu acho que é dia 10 de... 10? Não, 15 de dezembro. Prêmio Melhores do Ano, que é um prêmio que você, é eleito pelos funcionários da Globo, os finalistas, né? Então, os finalistas são eleitos, é uma eleição interna da Globo. Depois disso, vai para uma eleição com o público. Então, o público vai votar o melhor ator de novela, melhor atriz, ator coadjuvante. Ah, não, os que são selecionados, o povo interno da Globo seleciona. Então, esses aqui. Aí, o público desses aqui vai escolher qual é o melhor. Então, eu estou indicado junto com o Silvério Pereira e o Osmar Prado, os dois atores de Pantanal. Então, somos nós três na categoria ator coadjuvante. E aí, já abriu, tem o link aí, mas eu não sei dizer agora, porque é um link grande, mas se procurar na internet, votação, melhores do ano, não sei se vai dar tempo quando vocês vão botar o podcast lá, mas se eu puder votar lá. Não, vamos botar agora já e botar todo mundo para votar. Vamos votar, melhor do ano. Vamos botar, minha gente, para essas coisas de internet aí. Não, vamos votar, vamos botar para todo mundo votar, botar na tudo que é rede nossa aí. Vota agora, minha filha, vamos embora. Legal, muito legal. E assim, foi o que você falou, já fez personagens populares, mas você tem vontade de fazer, como você falou, você tem vontade de fazer advogados, empresários e outras coisas? E para outras? É, porque eu acho que a graça do ator é viver muitas coisas, né? Viver muitas vidas numa vida só, assim. Então, eu tenho essa facilidade de fazer um cara mais popular, mais do povo, assim. Uma coisa que é minha mesmo, não sei, acho que muito, pelo meu olho para as pessoas, eu gosto das pessoas, assim. Sei que eu tenho uma cara meio fechadona, mas eu gosto do brasileiro, eu gosto de ver o jeito que as pessoas falam, gosto da comida, gosto de estar na feira, gosto de estar no supermercado, gosto de estar na calçada, gosto de estar no mundo, entendeu? Então, eu tenho essa facilidade para fazer, eu acho, um cara do povo, assim. Mas eu também gostaria de um dia fazer um cara, entendeu, que leu bons livros, que fala direito. Um empresário, alguma coisa assim. Mas tem que ver, se a novela for boa, não tem problema, vamos fazer de novo. Aí eu vou fazer um outro diferente, entendeu? Porque eu já fiz garipeiro, já fiz peão. Já foi vilão? É, eu tive essa novela que eu falei que foi uma novela difícil, que o personagem virou vilão ao longo da novela, então... Ah, sim. Sim. Aqueles vilões, vilõesões, vilõesões... É, ele não era o vilão mais vilão, tinha um vilão mais vilão que ele. Ele era meio que usado por esse vilão mais vilão. E tem vontade de fazer? Ah, muita. Aquele bem ruim. O vilão é ótimo de fazer, porque o vilão dá sempre um passo na frente de todo mundo, ele só se dá mal no fim da novela. É verdade. Todo mundo tá lá gostando do que ele tá falando, e ele já tá dois passos na frente, né? É, só na maldade, ele só na maldade. Vai tirar o tapete do coleguinha. É. E aí no último capítulo ele paga. É, verdade. Muito bem que paga. É, o último capítulo ele... É, o pessoal puxa o tapete dele. É. É, isso. Ô, gente, muito bom. É, então a gente já falou do peão aí, do peão não, do final que você quer fazer, enfim, é, teatro. Teatro, qual foi a última peça que você fez? A última peça que eu fiz foi um bom de chamado desejo, dirigido pelo Rafael Gomes, onde eu contracionava principalmente com a Maria Luisa Mendonça, mas também outros atores lá de São Paulo, a Virginia Bukowski, uma grande atriz de São Paulo. E foi maravilhoso fazer, assim, um papel... Eu fazia o Stanley Kowalski, um papel apaixonante, assim, que Marlon Brando explodiu no cinema quando fez. E eu substituí durante três meses o Eduardo Moscoves, era o do Moscoves que fazia essa peça, assim, foi muito bom fazer. Mas eu tô com muita vontade de voltar pro palco, tô com muita vontade de voltar pro palco. Quando eu preciso achar um projeto bom aí, meter a cara e... Que ano foi aqui, ó, 2000 e... Já tem um tempinho, né? Ah, já tem um tempinho, cara. Tem um tempinho, 2000... E de teatro... 16, talvez. É, novela e cinema, o que que você fala? Cara, meu coração tá ali, só não, tudo é bom. Ah, tudo é bom, sabe, Kennedy? Tudo é bom de fazer, cada um tem uma graça diferente, assim. O teatro tem essa coisa que é ao vivo, né? Não tem ação e não tem corta. A coisa vai e você vive aquela emoção toda, do começo até o fim, ali, você conta aquela história, né? A pessoa tá ali perto de você, escutando a sua respiração, vendo que você tá suando. É uma coisa muito diferente o teatro, assim, teatro bom. Teatro, quando é bom, eu acho que é o mais potente. Eu tô falando até como espectador, assim, eu acho. Teatro bom, quando a coisa acontece na sua frente, você volta pra casa mexido e aquilo dura dias em você. E aí o cinema tem aquela coisa que o cinema é eterno. Você faz um filme bom, o filme vai passar pra sempre, entendeu? Daqui a 50 anos tem gente vendo um trabalho que você fez quando tinha 25 anos de idade, 30 anos de idade. E a TV tem essa coisa da comunicação com o público, com o povo, que entra na casa de todo mundo, que vai 20, 30, 40, 50, 100 milhões de pessoas numa noite. O nível de comunicação que você tem é absurdo. Por exemplo, a Letícia, quando morava na floresta, fazendo pesquisa de macaco... A Letícia, quando morava na floresta... É, ela pesquisando primatas, ela ficava na casa de um pessoal que morava na floresta mesmo, assim, e a televisão lá funcionava com o gerador, geradora diesel. Caramba. E eles guardavam o diesel pra ligar durante a hora da novela. Então, eu ligava ali e tinha luz na casa durante umas poucas horas do dia pra funcionar a TV pra ver a novela. Então, os caras moravam lá no alto de uma serra, viviam praticamente do que plantavam e colhiam ali, de alguma coisa que caçavam, vendiam umas bananas e tal, ia pra cidade, comprava um negocinho ali, vida muito simples. E recebiam lá a Letícia como pesquisadora e guardavam um pouco o diesel que tinham pra assistir a TV. Ou seja, a TV é o contato do... É a hora de sonhar. É a hora de sonhar. É o que antigamente a gente fazia na hora que acendia a fogueira, no final do dia. E a tribo toda se reunia, o grupo todo se reunia pra contar uma história. Ó, hoje o meu dia foi assim, assado. Ó, uma vez eu conheci uma pessoa e tal. Essa coisa... A nossa vida, ela é muito... A vida humana, ela é muito em torno da narrativa. Não só porque a gente é um bicho que conta a história, só o ser humano conta a história. Tem várias coisas que só o ser humano faz, uma delas é contar a história, né? Mas a gente tem a noção da nossa vida como uma narrativa, né? Então a nossa vida, ela se dá narrativamente, assim. Até o dia que a gente morrer, eu entro na eternidade. Mas até a eternidade é um dia depois do outro e uma construção de uma história. Me apaixonei, casei com uma mulher, tivemos tantos filhos, atravessamos uma dificuldade, e vencemos aqui, caímos lá, levantamos de novo. E eu acho que, inclusive, uma coisa boa da gente pensar é como construir a nossa vida pessoal como se ela fosse uma grande história, sabe? Vou viver um amor de verdade. Vou fazer o meu casamento durar pra sempre. Vou fazer, sabe? Vou ter mais filhos do que eu jamais imaginei. Vou pegar um emprego para o qual eu não estava completamente qualificado e vou durar e vou vencer e vou ficar aqui e vou dar o meu melhor. Vou me formar, vou fazer faculdade de noite, trabalhar durante o dia, e daqui a quatro anos eu vou estar com esse diploma. Vou pegar uma faixa preta, sabe? Assim, pensar na nossa vida como uma grande narrativa e pensar em nós mesmos como grandes personagens. E fazer a nossa vida ser essa história cheia de glórias e reviravoltas. E cair, levantei e perdi aqui, mas vou dar certo de novo lá na frente, assim. Então, eu acho que não é só que a gente conta a história, que a gente, a nossa vida é uma história, ela se desenrola na história, né? É isso, você está construindo uma história belíssima, junto com a Letícia, com os filhos. Isso aí. Estão caprichando, né? É isso. A voz dele acabou. A voz dele acabou. Ah, Juliana, adorei, viu? Eu também. Muito bom. Uma história rica, uma história cheia de bom conteúdo. E peço a vocês que estão vendo, primeiro para rezar pela Maria Guilhermina, pela estar logo em casa, pela Letícia, tadinha, como mãe, que está assim nesse momento, e pelo Juliano também, por toda a família, mas principalmente pela Maria Guilhermina. E agradeço a vocês, peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês coloquem o like, que vocês compartilhem para as pessoas verem a história de vida do Juliano, que é tão bonita, tanta coisa bonita que ele falou aqui, do testemunho da vida dele. E não esquece de votar. Ah, votar nos melhores... Como é que é? Vota lá, é nós, nos melhores do ano. Vota nos melhores do ano. Entra no perfil dele na biblioteca, Casa Ré. Livraria, 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 mas mais do que tudo, eu pediria para vocês só o seguinte, claro, além de seguir o canal e dar o like do canal aqui, por favor, para os meus amigos, que me chamaram tão gentilmente para o meu primeiro podcast da minha vida. Mas assim, peço para vocês só isso, rezem pela Maria Guilhermina e pela Letícia. Amém. E que Deus lhes retribua isso muito mais. Obrigado. Amém. Obrigada, viu? Tudo bem, valeu. Gente, obrigada, viu? Beijo grande. Tchau, valeu. Tchau. Tchau.